Música Solicito a todos que por gentileza fiquem de pé, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Podemos sentar. Solicito ao segundo secretário, vereador Aga Jeca, que proceda à verificação de presença dos senhores vereadores. Boa tarde a todos. Vamos à chamada. Vereador Júnior Moraes, vereador Danilo da Saúde, vereador Eduardo Nascimento, vereador doutor Aga Jeca presente, vereador Ivano Galetti, vereador Ivano Negão, vereador Luiz Eduardo Nardi, vereador Marcos Custódio, vereador Marcos Rezende, vereador Agente Federal Júnior Feffin, vereador Rogerinho, vereadora professora Daniela, vereadora Vânia Ramos. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão nos termos regimentais, anunciamos aos presentes as datas comemorativas instituídas por lei municipal, referente aos dias próximos à presente sessão ordinária, no mês de novembro, no período de 24 a 30 de novembro, a Semana Evangélica, na semana do dia 27, o Dia Nacional de Combate ao Câncer, e a Semana de Orientação, Prevenção e Combate ao Câncer, destinada a divulgar à população as práticas que visem prevenir as formas de câncer, esclarecendo a respeito dos seus tratamentos. Na segunda quinzena, a Conferência Missionária da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Marília, na semana que compreende, no dia 25, a Semana do Doador de Sangue, em todo o mês, um novembro azul, mês de reflexão sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata. No mês de dezembro, em qualquer dia, a festa de formatura das escolas municipais da educação infantil, em mês, a ser promovida pela Escola Municipal da Educação. Em todo o mês, o Natal iluminado, o dezembro faixa preta dedicado à conscientização e popularização das artes marciais. No dia 1º, o Dia Municipal de Prevenção de Combate à Aids. No 1º sábado, o Dia de Encontro do Roque. Nesse momento, eu consulto os senhores vereadores se dispensam a leitura das atas da sessão ordinária do dia 21 de novembro de 2022 e da sessão solene no dia 25 de novembro de 2022. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. A aprovada dispensa da leitura das mencionadas atas. Em discussão, as atas. Não havendo quem queira discuti-la, encerramos a discussão e vamos à votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. A aprovada as atas da sessão ordinária de 21 de novembro de 2022 e da sessão solene de 25 de novembro de 2022. Passemos agora às correspondências recebidas. Solicito ao vereador Júnior Moraes que proceda à leitura das correspondências recebidas pela Casa. Obrigado. 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 Correspondência 3202 de 25 de novembro de 2022. Sr. Marcos Santana Rezende, Presidente da Câmara Municipal de Marília. Venho pela presença e solicito a autorização de vossa senhoria, depois de ouvido do colêndio plenário, para a viagem à missão oficial, onde trataremos de assunto, interesse e municipalidade, conforme a inquisição e anexo. Cidade de São Paulo, saída 30 do 11 às 8 horas, retorno 2 do 12 às 19 horas. Secretaria do Estado e Desenvolvimento Social de São Paulo, Escritório do Deputado Federal Guilherme Mussi e Assembleia Legislativa. Conhecer o programa de atendimento social que possa ser implantado em nosso município. Visita agendada com objetivo de parcerias com emendas e projetos de interesse do município. Veículo oficial. Acompanhante, vereador Rogério Alexandre da Graça, adiantamento numerário, R$ 750,00. Responsável pelo orientamento, José Carlos da Silva. Diárias, duas e dois terços de diária para cada participante. Aproveitando a oportunidade para renovar nossos protestos, elevada estima e distinta consideração. Eduardo Nascimento, vereador. Submito a apreciação do plenário, pedido de viagem no dia 30 de novembro, às 8 da manhã, e retorno dia 2 de dezembro, às 19 horas, local, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, escritório, deputado federal Guilherme Mussi, e Assembleia Legislativa. Acompanhante, o vereador Rogério Alexandre da Graça. Diárias previstas, duas diárias e dois terços de diária de cada participante. Submito a apreciação do plenário, o requerimento de viagem, o ofício de viagem endereçado à presidência da Casa. Os vereadores que aprovam o pedido de viagem solicitado pelo vereador Eduardo Nascimento, permaneçam como se encontra. Requerimento, o ofício aprovado. hoje é 29. Passemos agora as indicações, as indicações de números dos 2.220 a 2.285, constantes da pauta da presente sessão, independentemente de sua leitura, nos termos do artigo 130, parágrafo 5º do Regimento Interno, serão encaminhados a quem de direito. Passemos agora aos requerimentos que, independente de discussão, mas em votação, são os requerimentos de pesar. Nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, quanto aos requerimentos de pesar de números 1925, 1927, 1928 e 1951, 2022, independentemente de sua leitura, a presidência encaminhará as condolências às famílias ilutadas na forma que foi solicitada. E nos termos do parágrafo 12 do artigo 123 do Regimento Interno, faremos nesse instante o minuto de silêncio em homenagem próxima pelo passamento das pessoas mencionadas nos requerimentos de pesar que foram lidas. E aí Passemos agora aos requerimentos que independem de discussão, mas estão sujeitos ao voto de senhores vereadores, são os requerimentos de congratulações. Nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, coloco em votação os requerimentos de números 1.898, 1.982, 1.882, 1.955, 1.937, 1.952, 1.950, 1.959, 1.943, 1.904, 1.953 e 2.022. Os vereadores que são favoráveis a esse requerimento de congratulações permaneçam como se encontra. Aprovados. Passemos agora aos requerimentos que dependem de discussão e votação. Iniciaremos pelo requerimento número 1.867, do vereador Evandro Galetti. E sendo assim, eu solicito ao primeiro secretário, o vereador Júnior Moraes, que dê a leitura do requerimento. Requerimento 1.867, 2.22, do vereador Evandro Galetti. Se solicitando ao prefeito municipal Daniel Alonso, após contato com os órgãos competentes, informar da possibilidade de equipar a Secretaria de Agricultura e Bastimento com ações de remanejamento de tratores e caminhões usados para que possa atender as demandas dessa importante pasta, pois é sabido que haverá compra de algumas máquinas e caminhões novos. Requerimento está em discussão, inscrito o seu autor, vereador Evandro Galetti, que dispõe na forma regimental de cinco minutos para falar em defesa de seu requerimento. Sr. Presidente, boa tarde, todos os demais vereadores, população que nos assiste, aos funcionários dessa casa, a todos os munícipes de Marília. Este requerimento que trago em discussão é um requerimento de sua importância para ambas as secretarias. Tivemos recentemente agora, após dois anos de trabalho por parte do Executivo, aquisição de novos caminhões, vamos ter novos caminhões, novas máquinas, entre elas, uma escavadeira hidráulica, reta escavadeiras, pá carregadeiras, caminhões, que disse que a gente vai estar recebendo aí com o financiamento, para poder dar manutenção nas nossas estradas rurais, também juntamente aí nas áreas municipais de Marília, nas áreas urbanas. Haja vista esses caminhões chegando, esses maquinários chegando, esses caminhões mais velhos que ficarão e que estão debilitados aí, bem usados e bem trabalhados, que ele possa ser aproveitado em uma outra Secretaria da Agricultura. Acabamos de montar aí a patrulha mecanizada rural na Secretaria da Agricultura, com implementos, tratores e agora seria de grande valia para que se a gente conseguíssemos aí fazer aí um encaminhamento futuramente, quando chegarem esses caminhões novos, esses maquinários novos, a Secretaria da Agricultura, que está defasada em alguma área, no caso de caminhões, também será feita a parceria, lógico, com a Secretaria de Obras e também de Serviços Urbanos. Mas que olhássemos e ver a possibilidade aí de estar passando esses caminhões usados aí para que sejam aproveitados juntamente com a Secretaria da Agricultura, que vai fazer aí um trabalho de manutenção juntamente com as estradas, junto com a Secretaria de Obras, mas que esses caminhões fiquem aí para contemplar a patrulha mecanizada rural, que logo, logo estará aí servindo a todos os produtores rurais, a todos os médios e pequenos produtores rurais, senhor presidente. Eu peço a aprovação, são minhas considerações, senhor presidente. O requerimento continua em discussão, não havendo vereadores inscritos para o debate, encerra a discussão e vamos ao voto. Os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontra. O requerimento está aprovado. Requerimento 1911, barra 2022, do vereador Ivan Negão. Solicione ao Prefeito Municipal, Daniel Alonso, juntamente ao Secretário de Obras, Fábio Alves de Oliveira, informar sobre a realização de estudos, calçamento e instalação de academia ao ar livre e bancos de concreto em área pública, localizada na Rua Bento de Abreu Filho, quadro 63, lote sem número, Jardim Santa Antonieta 2, cadastrado na municipalidade e sobre o número 4336001. Requerimento está em discussão. Não havendo vereadores inscritos para o debate, encerra a discussão e vamos ao voto. Os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento 1893, barra 2022, do vereador Luiz Eduardo Nardi. Solicitando ao Prefeito Municipal, através dos setores competentes, informar a esta Casa se existe processo licitatório que visem a contratação de empresa para prestar serviços de horas máquinas, para atender as demandas diversas e urgentes, programas das nossas secretarias ou ainda informar se algum desses processos possui seu contrato em vigência. Haja visto que chegou até este vereador informações que a Secretaria de Obras Públicas não possui máquinas em condições de executar o serviço de manutenção nas vias públicas de nossa cidade. Requerimento está em discussão. Não havendo vereadores inscritos, encerro a discussão e vamos ao voto. Os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento 1853, barra 2022, do vereador Marcos Custódio. Solicitando ao Prefeito Municipal, Daniel Alonso, informar a esta Casa de Lei, através dos setores competentes, quando serão realizadas as obras de manutenção da tampa da galeria de águas proviais existentes na Avenida Santo Antônio, número 1010, bairro Alto Cafezal. Haja visto que o dispositivo se encontra parcialmente aberto, favorecendo o acúmulo de lixo e águas sujas, causando mau cheiro, além de contribuir para a proliferação de mosquitos causadores da dengue. Ainda há risco de ocorrência de acidentes, tanto para a veíra, quanto principalmente às crianças e idosos. Requerimento isso. Encontra-se em discussão. Não havendo vereadores inscritos para o debate, encerro a discussão e vamos ao voto. Os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento 1933, barra 2022. Questão de ordem. Presidente, solicito em versão de pauta esse requerimento 1933, de minha autoria, pelo requerimento 1934, da página 21. Providenciará a inversão da pauta. tendo em vista que o requerimento de vossa excelência é regimental, independente de discussão e votação. Requerimento 1934, barra 2022, do vereador agente federal Júnior Fefe. Solicitando ao prefeito municipal Daniel Alonso, juntamente com o secretário municipal de obras, senhor Fábio Alves de Oliveira, dentro do plágio regimental de 15 dias, sob pena de responsabilidade, de acordo com o artigo 16, deciso 22 da lei orgânico do município de Marília, informarem a solução urgente das manutenções e apontamentos feitos a seguir. Haja vista desde o início das atividades militares no município de Marília. Mais de 13.500 jovens foram instruídos no cumprimento do exercício legal, ao completarem a maioridade. E o local necessita de melhorias em acessibilidade, pequenas reformas, pintura e instalação de armários para o vestiário. O requerimento está em discussão, inscrito seu autor, que dispõe na forma regimental de cinco minutos. Boa tarde a todos os vereadores, boa tarde a todos que nos acompanham, que nos assistem, nos ouvem. Eu fiz uma visita há poucos dias ao tiro de guerra da nossa cidade, em contato com o comandante local, o chefe de instrução, o instrutor, e me deparei com algumas situações ali. Eu solicito a TV Câmara, por favor. Esse é o estado lá do teto do tiro de guerra, tem essa próxima aqui. Olha o chão de instrução dos alunos. É o nosso pessoal das Forças Armadas, né? Os nossos protetores aí do Exército. Olha isso daqui. Esse é o chão. O vestiário, o vestiário, aqui em cima, os chuveiros, não tem como tomar ducha, não tem armário para guardar os pertences pessoais. A situação que eu presenciei ali é um tanto quanto degradante e fica a cargo da responsabilidade da Prefeitura Municipal. A gente vai discutir o orçamento geral aí para o ano de 2023, pelo menos solicitar a administração do senhor prefeito Daniel Alonso, né? Os responsáveis aí. Eu peço diretamente ao prefeito Daniel Alonso, porque se depender do secretário de administração, que até ontem era secretário de saúde, um incompetente absurdo, aquilo vai continuar desse jeito. Até matar um moleque daqueles lá que estão prestando serviço militar obrigatório ou um dos nossos membros das Forças Armadas, né? Aconteceu um acidente. Então eu solicito aí ao senhor prefeito, junto à sua equipe, para que destine o mínimo de verba local para colocar um armário. Coisa barata. Armário no vestiário. Não tem uma rampa de acessibilidade na frente do tiro de guerra. Ninguém com cadeira de roda consegue subir ali a escada. É uma obra muito simples ali de cimento, fazer barata, né? Passar um cimento no chão são coisas baratas, simples de se fazer. Então eu solicito a aprovação desse requerimento aos nobres colegas, para ver se toca no coração dos nossos administradores do Poder Executivo. que muita coisa poderia ser feita com uma simples boa vontade. Não precisaria o vereador ter que subir à tribuna para pedir uma simples reforma no nosso tiro de guerra. Se o tiro de guerra fechar aqui na cidade e para a cidade vizinha, vai ser um prejuízo imensurável para a população de Marília. O requerimento continua em discussão. Pede a palavra ao vereador Eduardo Nascimento, que dispõe de três minutos para a sua manifestação. Sr. Presidente, nobres pares, no requerimento 1934 do agente federal, vereador agente federal Júnior Fefe, venho declinar meu voto e apoio ao requerimento, vereador Fefe, até porque me estranha muito as condições atuais. Eu, está certo, já faz um bom tempo que eu servi, prestei o serviço militar no TG 02-059, no ano de 1985, eu fui atirador, com muito orgulho, honra e satisfação. E dei a sorte de que no 85 foi o primeiro ano que era um semestre, só em 85 passou a ser dois semestres, foi o ano que eu servi, foi o ano de 1985. E as instalações lá eram muito boas. Agora, o quadro que o vereador Fefe apresenta aqui, meu Deus do céu, é catastrófico, né? Porque ali é uma unidade militar. E o presidente, eu não lembro, o diretor do tiro de guerra, é o prefeito. Porque o tiro de guerra é um convênio entre as forças armadas e o município. E eu fico assim, eu estou achando estranho, vereador Fefe, porque todas as campanhas do Fundo de Solidariedade do município, cuja presidente é a primeira-dama Selma Regina, o tiro de guerra é parceiro em todas as campanhas, do agasalho, vacinação, eventos esportivos, arrecadação de alimentos, arrecadação de alimentos. E é muito bonito, né? Os atiradores voluntariamente, sob o comando dos seus instrutores, prestam esse serviço à sociedade via Fundo Municipal de Solidariedade, cuja presidente é a senhora, a primeira-dama Selma Regina. Então, o tiro de guerra é parceiro de todas essas campanhas. E aí, como bem, muito bem lembrado, pelo vereador Fefe, vão lá depois, tiram a foto com os agasalhos arrecadados, com os alimentos arrecadados. E a estrutura física do prédio do tiro de guerra está. Dessa forma, o que o vereador Fefe acaba de apresentar nesta casa. Então, eu vou pedir aqui, a presidente do fundo, o prefeito não adianta, vou tentar sensibilizar a esposa dele, porque outro dia a esposa dele chamou a atenção de dois secretários aí e parece que eles resolveram trabalhar. Eu acho que nós vamos ter que começar a encaminhar requerimento para a primeira-dama, né? Para a mulher do prefeito, né? Tem funcionado melhor. Eu pedi para concluir, senhor presidente, pedi encarecidamente, dona Regina, senhora, que utiliza-se tanto dos serviços voluntários do tiro de guerra, dá esse apoio. Não está fazendo nenhum favor para o tiro de guerra. Nenhum favor. Que eles prestam serviço, vereador Rogerinho, de qualidade, voluntário para o município, tem que dar pelo menos um espaço com dignidade para que eles possam ali fazer os seus trabalhos, as instruções, enfim, no dia a dia. Muito obrigado, senhor presidente. E as minhas considerações e cumprimentar mais uma vez o vereador Fefe. Requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores inscritos para o debate, encerra a discussão e vamos ao voto. Os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento 1948, barra 2022, do vereador Rogerinho. Solicitando ao prefeito municipal Daniel Alonso, por meio do setor competente e conjuntamente com o secretário municipal da Saúde de Marília, senhor Sérgio Antônio Nechard, encaminhar a essa casa de leis, impreterivelmente dentro do prazo regimental, as informações referentes ao contrato entre a Prefeitura Municipal de Marília e a Santa Casa Misericórdia. de Chavantes, objetivando o gerenciamento, penalização e execução das ações e serviços de saúde do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e sua central de regulação, informando também os questionamentos que se fazem abaixo. Requerimento está em discussão, inscrito o seu autor, vereador Rogerinho, que dispõe na forma regimental de cinco minutos para falar em defesa do seu requerimento. Sr. Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, vereadora Vânia Ramos, cumprimentar aqui também toda a imprensa presente, todos os funcionários dessa casa e pedir aqui apoio dos senhores pares sobre este requerimento de tanta importância que se trata do gerenciamento do SAMU da nossa cidade. O vereador Danilo, que tem bastante conhecimento na área da saúde, é funcionário do município da Secretaria da Saúde, nós temos recebido, vereador Júnior Moraes, vários questionamentos sobre esse chamamento público que teve sobre o gerenciamento que vai ter através da Santa Casa de Chavantes. Ela passará aí a tomar contas, vereadora Vânia Ramos, do serviço do SAMU da nossa cidade. E todos os funcionários, médicos, enfermeiros, socorristas, enfim, todos se encontram ali, vereador Danilo da Saúde, em pânico, não sabem o que vai acontecer, ninguém posicionou como que se ia se direcionar todo esse serviço. E, por último, vereador Eduardo Nascimento, chegou ao nosso conhecimento que, antes da empresa assumir, assinar o contrato, eles já solicitaram um reajuste, doutor Elia Jeca, do contrato. Antes de executar o serviço, nem trabalharam já, executaram aí o pedido de rivalização de valores. então fica aí o nosso descontentamento com esse setor de gerenciamento dessa empresa, onde vai administrar todo o serviço do SAMU. Inclusive, nós tivemos aí uma nomeação de um médico amigo da gente para estar tomando conta agora do setor de urgência e emergência. E a gente solicita aí todas as informações sobre esse contrato aí, tão mal explicado, de qual a posição de investimentos, quais as capacidades técnicas que essa empresa que realmente gerencia lá também a Santa Casa de Chavantes, se eles têm essa capacidade, esse poder de investimento para estar regulamentando aqui o SAMU da cidade de Marília, que no meu ver, vereador, agente federal Junfef, eu acho que o SAMU é uma situação muito especial para a nossa cidade, aonde que são os primeiros a chegar ali nos socorros, de acidentes, de demais acionamentos aí na cidade. E eu vejo que o município teria total capacidade de estar regulamentando e tocando a gestão do SAMU da nossa cidade. Sabemos que tem vários setores da saúde, todos os outros segmentos de órgãos do município que realmente, por falta de investimento, falta de capacidade técnica, falta de funcionários, que realmente tem que ser terceirizado. Mas eu acho que o SAMU em especial tinha que ser gerenciado pela gestão da prefeitura municipal, pela gestão da saúde, até porque temos grandes médicos nas cidades, enfermeiros. E agora uma situação que nos tranquilizou foi a... Eu vi a portaria do médico, doutor, amigo dessa casa, amigo de vários vereadores, doutor do município. Peço aí a colaboração dos senhores pares. Obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão, inscrito o vereador Eduardo Nascimento, que dispõe na forma regimental de três minutos. senhor presidente nobres pares, o assunto que o vereador Rogerinho traz a esta casa no requerimento 1948 é pertinente, é preocupante, o vereador Rogerinho tem razão, como o vereador Rogerinho bem relata no seu requerimento e coloca da tribuna desta casa, o SAMU é um serviço extremamente essencial. Agora, o que me admira com todo o respeito a progressista e a população de Chavantes, a cidade de Chavantes, a autoridade de Chavantes, mas é a Santa Casa de Chavantes que vai que ganhou a licitação para administrar essa terceirização do SAMU? Olha, eu não sabia que Chavantes estava nesse patamar. Bom, não estou longe de mim fazer chacota ou desrespeitar a Santa Casa de Chavantes. Causa estranheza também, o vereador Rogerinho já colocou aqui da tribuna que antes de iniciar o contrato eles já queriam aditar, aditivar, né? Um aditivo. Eles já queriam um aditivo do contrato, vereador Rogerinho. Tudo muito estranho, não é? E o vereador Rogerinho fala aqui com propriedade e é nossa preocupação também com esses servidores, os enfermeiros, médicos, motoristas que durante anos dedicaram a sua vida e salvo alguns problemas pontuais que sempre acontecem, vereador Danilo, mas executaram serviços de excelência. Não existia, existiam reclamações pontuais, mas não por culpa deles, né? Aí a falta de estrutura que a prefeitura dava, né? Por outras questões, não por parte desses valorosos servidores da saúde que dedicaram grande parte da sua vida e dedicam ao SAMU. E muito, muito estranho, não nenhum desrespeito aqui a Santa Casa nem a cidade de Chavantes, muito estranho, né? Geralmente são as ONG ou CIP de grande envergadura que administram, porque é um serviço muito complexo, né? E aí o Rogerinho traz a informação, o vereador Rogerinho traz a informação de que antes de iniciar o serviço já queriam, já reivindicaram, vereador Danilo, um aditivo do contrato. Então, olha, está começando muito mal e a tudo aquilo que começa mal, infelizmente, eu espero estar errado, vamos torcer para que dê tudo certo, mas, reiterando, tudo aquilo que começa errado dificilmente vai dar certo. Espero eu estar errado. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão, pede a palavra ao vereador Danilo da Saúde, depois o vereador vereador Ed... Vai o senhor, então. Vereador Luiz Eduardo Nardi dispõe de três minutos, depois o vereador Danilo da Saúde, que também disporá de três minutos. senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, agradecer ao vereador Danilo, é uma outra vantagem, vereador Feft ser mais velho, você entende? Senhor presidente, a respeito disso, eu quero dizer que realmente a realidade é o seguinte, eu sempre disse que eu achava o SAMU, uma instituição estratégica e que situações estratégicas não devem, em princípio, serem terceirizadas, mas tudo bem, houve o chamamento, na realidade, essa Santa Casa aí de Chavantes, ela é simplesmente utilizada por um empreendedor que comprou, que comprou a Santa Casa, é um senhor de São Paulo, é uma pessoa de São Paulo, para poder participar aqui disto, não é? Agora, é uma baita confusão, realmente, aliás, o pessoal lá do SAMU tem ligado o tempo inteiro, porque eles não sabem exatamente o que vai acontecer. ainda houve um determinado momento e que, de fato, antes de se iniciar o contrato, já pediram um aditivo de valor e a notícia que nós tínhamos é que o secretário da Saúde, vereador Rogério, nos disse que ele não, e fez muito bem, tem que, não tinha que ter, e parece que, em princípio, a empresa lá não queria assinar o contrato e acabou assinando, houve, naturalmente, ordem de serviço, e aí sim se instalou o vereador Júnior uma verdadeira confusão lá, porque o pessoal que chegou, eu tenho as informações absolutamente de fonte fidedigna, esse pessoal, o representante da Santa Casa de Chavantes, ele achou que o pessoal que estava lá ia continuar lá, isso está errado, está errado, existe até uma hipótese do aproveitamento deles, mas, a verdade que gera lá, vereador Danilo, vacilência, sabe tanto bem quanto eu, uma verdadeira confusão, ninguém sabe para onde vai, como é que vai, se fica, não fica, há inclusive uma lei que nós aprovamos aqui, que eu até pedi para a diretora, pedi para o senhor me orientar, a respeito da possibilidade de um servidor público compatibilizar atividade dele dentro do horário, dentro das condições no serviço público e eventualmente prestar serviços para uma firma como é que se diz, privada, vereador Eduardo, uma empresa privada, então isso tem que ser respondido, e a única coisa, só para completar, senhor presidente, a única coisa boa que eu vi nisso foi a nomeação do doutor Valdir para o cargo que era respondido por um outro falso brilhante, que dava azar, professor de Deus, o cidadão lá que insuportável, insuportável, desagregador, ficou muito tempo lá, desagregador, falso brilhante, aqui entre nós, como tem outra lá também que é, então no caso a ida, a assunção do cargo pelo doutor Valdir é salutar, agora resta saber como é que isto vai ficar, porque a confusão está reinando com os servidores públicos de carreira que estão lá no SAMU. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Danilo da Saúde, que dispõe de três minutos. Sr. Presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, somente para colaborar com os companheiros, colegas que me antecederam e já manifestar meu voto favorável ao requerimento, parabenizando o vereador Rogerinho pelo requerimento, requerimento importante e de fato um serviço que desde o começo nós sempre defendemos que não deveria ser terceirizado. Outros serviços de apoio, de assistência, tudo bem, mas o SAMU é que faz toda a regulação de urgência e emergência do município de Marília. É uma central de regulação importante que deveria continuar na mão do gestor, na mão do prefeito, do secretário e não ser delegado para um terceiro. Independente do mérito, de quem seja, mas é um serviço de regulação de urgência e emergência importantíssimo que vai decidir para onde vai o paciente numa situação de acidente, se vai para o hospital A, se vai para o hospital B e isso, lógico, se atentando aos protocolos estabelecidos com os hospitais. Então, não é algo que se possa delegar a um terceiro e que não se possa ter um controle rigoroso por parte do município. É toda a rede de urgência e emergência. Agora, foi feito contra a nossa vontade, contra a vontade dessa casa e o vencedor, nós não sabemos, como muito bem colocou aqui os colegas que me antecederam, nós não sabemos da capacidade técnica, não há informação, não há informação para essa casa que já foi solicitada em outras ocasiões, inclusive, e não foi remetido, não há informação na imprensa. Essa questão dos funcionários do município, que são funcionários preparados, foram contratados em concurso específico para urgência e emergência, pessoas com experiência, não é só o fato de ajudá-los a permanecerem lá. É a questão de garantia da qualidade técnica do serviço que vai ser prestado. Uma outra questão, nós tivemos informação que essa, que essa, esse vencedor da licitação abriu um processo seletivo, parece que foi 48 horas para fazer a inscrição, as pessoas nem ficaram sabendo, não foi dado publicidade, não foi informado qual a exigência técnica desses profissionais que vão atuar lá, ou seja, um serviço de extrema importância que cuida da vida das pessoas numa situação de vida ou morte. Então, qual o critério, que tipo de cuidado está tendo nessa contratação, uma contratação que compartilharam lá no WhatsApp e era só 48 horas para fazer a inscrição, muita gente nem ficou sabendo, não está claro a exigência técnica para preencher esses cargos, só para concluir, presidente, que hoje, volto a dizer, são ocupados por profissionais de carreira muito qualificados que passaram por capacitações, passaram por curso, por aperfeiçoamento, qualificações para poder exercer essa função. Então, de fato, é uma situação grave, não houve manifestação do secretário, de quem quer que seja, então, precisa, sim, de uma resposta. Eu vou, senhor presidente, solicitar um adendo da minha cadeira e já manifestar o meu voto favorável. Parabéns, Rogerinho. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores inscritos para o debate, eu concedo a palavra ao vereador Danilo da Saúde. Senhor presidente, somente solicitar, com autorização do autor, que a cópia da resposta do requerimento seja disponibilizado a todos os vereadores e também remetido ao Conselho Municipal de Saúde. O vereador solicita a cópia do requerimento ser aprovado e que a resposta também seja fornecida pelo Conselho Municipal de Saúde. Eu consulto o vereador Rogerinho, se aceita o adendo proposto pelo vereador Danilo da Saúde. Sim, presidente. O vereador... E também, desde já, solicito questão de ordem para também fazer um adendo no requerimento. Questão de ordem, vereador Rogerinho. Presidente, completando aqui, nós solicitamos várias informações da empresa, mas eu gostaria que acrescentasse aí também em qual cidade a Santa Casa de Chavantes opera em serviços com o SAMU, quais cidades. E também, solicitar a resposta desse requerimento também ao promotor público, com todas as informações, ao doutor Oriel da Rocha Queiroz. O autor do requerimento solicita em qual cidade a Santa Casa de Chavantes opera com o SAMU e que seja endereçado cópia ao doutor Oriel 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 da Rocha Queiroz Oriel da Rocha Queiroz Os vereadores que aprovam os adendos propostos pelo autor e pelo vereador Danilo permaneçam como se encontra. Aprovado e agora eu submeto a apreciação do plenário o requerimento do vereador Rogerinho com os adendos Os vereadores que aprovam o requerimento com os adendos permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 1938 barra 222 da vereadora Vânia Ramos solicitando ao prefeito municipal Daniel Alonso juntamente com a Secretaria da Tecnologia e da Informação informar a essa casa da possibilidade de se evitar esforço nos vamos medo de criar aplicativos para melhorias nos atendimentos relacionados à área da saúde. Mencionados aplicativos além de colaborar para que a cidade se inclua no perfil de atributos que identifique as cidades inteligentes também irão aproximar pacientes rapidez em laudos exames eficiência nas agendas redução de custo e tempo e havendo ainda mais interesse podendo até ter opções de monitoramento de sinais vitais colaborando para orientações médicas relacionadas a medicamentos agregando funções que poderão ser inseridas para melhorar a capacidade de atendimento requerimento está em discussão não havendo vereadores inscritos para o debate encerra a discussão e vamos ao voto os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram requerimento aprovado requerimento 1941 barra 2082 do vereador Júnior Moraes solicitando ao prefeito municipal Daniel Alonso juntamente com o secretário municipal de obras senhor Fábio Alves Oliveira informar a essa casa de lei sobre a possibilidade de realizar reforma e manutenções no centro comunitário do bairro Jardim Damasco 1 localizado na rua México 385 haja vista que o prédio encontra-se em estado precário necessitando de reforma nos sanitários fiação elétrica pintura e troca de telhado ressaltamos que o mesmo é utilizado para a convivência da comunidade onde são realizadas atividades e projetos sociais requerimento encontra-se em discussão não havendo vereadores inscritos para o debate encerra a discussão e vamos ao voto os vereadores que aprovam o requerimento permaneça como se encontra requerimento aprovado requerimento 1899 barra 2022 do vereador Danilo da Saúde solicitando ao prefeito municipal Daniel Alonso que após consultar a Secretaria da Saúde informar a essa dignidade sobre a possibilidade de adotar as devidas providências relacionadas a proceder às melhorias na estrutura física e mobiliária da UBS Nova Marília doutor Hidreno Silvio Cavallari diariamente estamos recebendo diversas reclamações por parte dos funcionários da população relatando a necessidade da realização de uma reforma para melhorar as condições do atendimento destacamos que apesar de todo esforço dos funcionários em manter a conservação deste importante equipamento de saúde faz necessário o apoio do poder executivo para fazer frente às necessidades de uma reforma mais ampla proporcionando uma melhor condição de condições físicas do ambiente de trabalho e atendimento à população requerimento está em discussão pede a palavra ao autor do requerimento vereador Danigo da saúde que dispõe na forma regimental de cinco minutos para fazer frente ao seu requerimento senhor presidente senhores vereadores e mais uma vez aqui solicitando a melhorias na UBS Nova Amarilha já teve vários pedidos várias situações caóticas na unidade recentemente os funcionários chegaram para trabalhar e a unidade toda alagada principalmente no setor infantil de pediatria impossibilitando de atender as crianças e uma situação recorrente a UBS Nova Amarilha que é uma UBS importante da nossa cidade atende uma população grande da zona sul é uma das UBS mais importantes que nós temos na nossa cidade e está nessa situação que dirá as outras que estão mais afastadas que estão na periferia imagina como que estão as outras e a UBS Nova Amarilha com problema de infiltração com problema de pintura problema elétrico esse sim seria um serviço que deveria ter se terceirizado por que que não terceiriza isso? para arrumar as portas lá arrumar o telhado arrumar o forro esse sim deveria terceirizar e não o SAMU que o município tem os profissionais para fazer o atendimento então é mais um pedido é uma situação recorrente volto a dizer o UBS Nova Amarilha que faz um trabalho importantíssimo na cidade uma população grande que é atendida na zona sul pela UBS várias especialidades vários atendimentos que são feitos ali é fisioterapia fono pediatria e diversos outros atendimentos é um ponto referente um ponto de referência para atendimento do covid é um ponto de referência para vacinação da população da zona sul e não se toma providência na manutenção que também não é algo difícil de fazer como falei basta terceirizar o serviço tanta coisa sendo terceirizada esse que tem que tem que ser terceirizado não faz o serviço os funcionários não suportam mais reclamam solicitam providências vai um responsável da secretaria diz que vai ver volta não resolve e a UBS Nova Marília continua na mesma situação então é mais um pedido solicitando providências que olhem com atenção essa unidade é uma unidade importante os funcionários que estão lá tem clamado por essas melhorias e não é algo que tem investimento grande são melhorias na infraestrutura na parte de imobiliário para acomodar melhor a população então eu venho presidente mais uma vez solicitar a aprovação desse requerimento e que de fato tome alguma providência não dá mais entra secretário sai secretário e a situação da UBS Nova Marília continua mesmo obrigado presidente requerimento continua em discussão não havendo vereadores inscritos para o debate encerra a discussão e vamos ao voto os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontra requerimento aprovado requerimento 1833 barra 2022 do vereador Eduardo Nascimento solicitando ao prefeito Daniel Alonso juntamente com o secretário municipal do planejamento urbano José Antônio de Almeida e ainda a procuradoria geral do município que encaminha essa casa as informações sobre os protocolos 51739 barra 2021 7.046 barra 2022 e 21 250 barra 22 referentes ao programa adote uma praça enviando essa casa de leis cópias integrais das mencionadas protocolos e informações pertinentes requerimento está em discussão pede a palavra ao autor do requerimento vereador Eduardo Nascimento que na forma regimental dispõe de 5 minutos senhor presidente nobres pares no requerimento 1.833 solicito informações e cópias das decisões administrativas sobre os protocolos 51739 barra 2021 7.046 barra 22 e 21.250 barra 22 quanto ao aparente tratamento diferenciado referente ao programa adote uma praça ressalto que a empresa Terra Volt solicitou participação no citado programa adote uma praça em 8 do 10 de 2021 através do protocolo 51739 barra 2021 tendo seu pedido negado alegando-se período eleitoral mesmo não tendo ocorrido eleições em 2021 considerando que através da portaria 41.295 barra 2022 foi instaurada a sindicância para apurar possível invasão de área pública pelas citadas empresas que haviam requerido participação no programa adote uma praça visando tão somente melhorar o paisagismo e a iluminação de espaço público abandonado há mais de 50 anos através da portaria 41.823 barra 2022 foi aberta nova sindicância para tratar do mesmo assunto no diário oficial do município de Marília de 4 do 11 de 2022 consta aprovação de requerimento e assinatura de contrato para a participação no programa adote uma praça solicitado através do protocolo 21.250 barra 2022 e assinado em 9 do 10 de 2022 em meio ao pleito eleitoral o programa adote uma praça vou reiterar isso aqui no dia 4 do 11 de 2022 consta aprovação de requerimento e assinatura de contrato para a participação no programa adote uma praça solicitado através do protocolo 21.250 barra 2022 e assinado em 9 do 10 de 2022 em meio ao pleito eleitoral então para um foi aplicada a lei eleitoral e foi negado para outro não foi aplicada a lei eleitoral e foi aprovado então dois pesos e duas medidas o programa adote uma praça foi criado com a finalidade de permitir a participação de empresas entidades e pessoas físicas nos cuidados com as áreas públicas melhorando o paisagismo e a qualidade de vida da população o programa adote uma praça colabora com economias aos cofres públicos ficando sob a responsabilidade dos adotantes as melhorias e cuidados com o paisagismo e demais benfeitorias isso aqui em resumo vereador Rogerinho vereador Custódio vereador Danilo vereador Fefe vereadora Vânia como o município não tem ao longo dos anos competência para fazer a manutenção desses espaços públicos a câmara através dos vereadores tem aprovado a legislação do adote uma praça que a iniciativa privada empresas adotam esses espaços públicos para e dão a sua manutenção cuidam quanto a iluminação tudo mais trazendo economia para os cofres públicos e o governo Daniel caminha na contramão da da história a área pública requerida através do protocolo 51.739 barra 21 e 7.046 barra 222 está em estado lamentável abandonada pelo poder público há décadas causando transtornos aos moradores próximos através da proliferação de animais nocivos e peçonhentos como escorpiões ratos baratas cobras e o mosquito aedes aegypti transmissor da dengue febre amarela chikungunya e zika vírus então quem sofre com essa omissão incompetência e perseguição do poder público é a própria população é uma área que todos nós conhecemos destacando que nesse local sobre os viadutos residem famílias em estado de abandono ignoradas pelo poder público não havendo qualquer ato da secretaria de assistência e desenvolvimento social para apoiar esse cidadão aqui eu abro um parênteses porque na na vereador fefe vereador danilo na sessão em homenagem às mulheres a secretária da assistência social vana lombardi quis passar um corretivo nos vereadores dizendo que os vereadores antes de fazer requerimento deveriam aliás uma incompetente como ela querer ensinar demonstrar como deve ser feito qualquer coisa tem que entrar pelo ouvido e sair pelo outro porque ela não dá conta nem das tarefas da secretaria dela ela vai querer aliás ela foi candidata a vereadora teve cento e poucos votos então ela tem que se recolher a insignificância dela o povo rejeitou ela nas urnas e ela teve um prêmio de consolação ser secretária da assistência social aliás ela é incompetente repito e fala em alto e bom som ela é a secretária da assistência social sobrevive porque tem um corpo técnico vereador Danilo de excelência assistências sociais enfim para concluir senhor presidente então eram essas nossas considerações solicito esse requerimento e que a secretaria a SPU o prefeito através da SPU assine esse adote atleta que está prejudicando principalmente a população e o empresário está querendo investir nós tivemos lá o próprio presidente esteve lá o vereador Galeste esteve lá o vereador Ivana esteve lá o vereador Ivan o demais o vereador Rogerinho não sei se esteve lá no local se estivessem aprovado esse adote atleta nós já teríamos aquele espaço todo recuperado eu pessoalmente não tenho interesse nenhum mas eu achei bacana a iniciativa do empresário claro que ali ele tem os interesses dele mas se ele tem interesse mas ele está colocando interesse coletivo também no projeto dele nós temos aqui a apoiá-lo eram as minhas considerações senhor presidente muito obrigado requerimento continua em discussão não havendo vereadores inscritos para o debate encerra a discussão e vamos ao voto os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontra requerimento aprovado requerimento 29 bado em 22 vereador L. Ajeca solicitando ao senhor prefeito municipal Daniel Alonso informar da possibilidade de evitar esforço junto ao setor competente e informar sobre a possibilidade de enviar a essa casa a minuta de dois projetos de lei concedendo anistia dos juros multas ou encargos referente ao atraso do pagamento por parte dos munícipes dos seguintes impostos IPTU e ITBI haja visto tratar-se de um pedido feito pela população que está em débito com a prefeitura municipal e que anseia quitar suas dívidas o mais breve possível requerimento está em discussão escrito o seu autor vereador L. Ajeca que dispõe na forma regimental de 5 minutos para falar em defesa de seu requerimento Boa tarde a todos gostaria de saudar excelentíssimo presidente Marcos Rezende terceiro secretário Júlio Moraes vereadora Maria Ramos demais vereadores a todos os nossos servidores da casa a todos os amigos da mídia da imprensa e a todos que nos assistem de forma virtual enfim esse requerimento de minha autoria requerimento 1929 de 2002 vem trazer que nesses últimos dois anos de pandemia impactaram muito a renda de parte de todas as famílias de Marília por isso eu fui procurado por vários amigos várias pessoas que pediram para haver a possibilidade da prefeitura conceder a dispensa de pagamentos e encargos no caso de tributo do atraso da quitação do IPTU e do ITBI que é imposto sobre transversão de bens móveis por isso nós apresentamos requerimento que é endereçado à prefeitura municipal diretamente ao nosso prefeito Daniel Alonso essa ação é importante para atender a necessidade da população oferecendo descontos de forma de parcelamento que ajudam o município a quitar suas contas com a cidade enfim nos últimos dois anos a prefeitura aplicou o plano de anistia e obteve adesão de vários marilhenses vereador Danilo da Saúde vereador gerente a vantagem desse tipo de programa é o aumento da receita pois quando a municipalidade retira todos os juros e encargos referência ao atraso de pagamento e ainda concede condições de parcelamentos atrativos é lógico que a população acaba aderindo e realizando todos esses pagamentos atrasados além disso esses juros e essas multas vereador Rogerinho pode inibir a negociação vereador Nardi a negociação de dívidas pois os altos valores dificultam realmente essa quitação lembrando que no ano passado a prefeitura lançou também o programa Acerta Marília qual estabeleceu 100% de desconto sobre multas e juros por pagamento realizado até 31 de março de 2021 e 80% de desconto sobre multas e juros por pagamento feito em 10 parcelas enfim nós entendemos que a anistia é uma forma de ajudar a população a ficar em dia com a fazenda municipal e por outro lado a prefeitura também arrecada valores que são transformados em projetos também e benfeitorias para toda a população enfim essa são essas minhas considerações desse seguimento desse meu requerimento e solicito a aprovação dos demais pares obrigado requerimento continue em discussão não havendo vereadores inscritos para o debate encerro a discussão e vamos ao voto os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram requerimento aprovado requerimento de número 1908 do vereador Evandro Galetti solicitando o prefeito municipal Daniel Alonso empenhar esforços junto ao competente órgão informar sobre o processo de agilização da documentação dos novos tratores da Secretaria Municipal da Agricultura para que se possa colocar o programa patrulha mecanizada em prática o mais rápido possível haja vista que os agricultores aguardam ansiosos à implementação deste importante programa também requeremos em caráter de urgência sejam cadastrados no cartão Prime para posterior abastecimento requerimento está em discussão requerimento está em discussão inscrito o seu autor vereador Evandro Galetti que dispõe na forma regimental de 5 minutos para falar em defesa do seu requerimento senhor presidente boa tarde todos os demais vereadores população que nos assiste conquistamos aí alguns recursos junto ao governo do estado de implementos agrícolas tratores para que montássemos a patrulha mecanizada aí da Secretaria da Agricultura para promover aí esse trabalho aí junto aos pequenos produtores rurais então vem através desse requerimento aqui pedir aqui ao prefeito municipal a Secretaria de Agricultura que seja dado mais rápido com motivo com urgência o encaminhamento ao patrimônio da Prefeitura desses implementos também desses tratores e a regularização junto às Secretarias de Abastecimento no caso Cartão Prime para que se possa começar a abastecer esses maquinários e que a gente consiga patrimoniar todos os demais implementos que ganhamos aí junto ao governo do estado que são duas esparramadoras de calcário dois subsoladores dois gradão um tanque de passar veneno numa semeadeira e que sejam patrimoniados o mais rápido possível para que a gente dê a manutenção e inicie o trabalho com os produtores rurais esses implementos chegaram em cerca de mais de 60 dias estão lá parados não estão podendo trabalhar os tratores estão lá então a gente pede para que seja adesivado patrimoniado e que seja regularizado o cartão Prime o mais rápido possível para poder dar início e trabalhar os produtores rurais pequenos produtores rurais médios produtores rurais que necessitarem desses implementos desses tratores e desses serviços junto à Prefeitura Municipal de Marília seu presidente são minhas considerações meu muito obrigado requerimento continua em discussão não havendo vereadores inscritos para o debate encerra a discussão e vamos ao voto os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram requerimento está aprovado requerimento de número 1907 do vereador Ivan Negão solicitando a Codemar após contatos com o setor competente informar da possibilidade de proceder ao recapiamento para recuperação do leito carroçável de toda extensão na rua Narciso Ribeiro localizada no bairro Domingos de Léo ou então proceder aos reparos necessários e urgentes no trecho que compreende os números 699 631 599 afirmamos que de fronte aos números supracionados desculpa supramencionados esta via pública encontra-se com uma série de buracos e com deformações favorecendo a ocorrência de danos aos veículos e demais acidentes principalmente aos motociclistas que não conhecem a via haja vista tamanho das ondulações no asfalto daquela localidade atendendo a inúmeros pedidos dos munícipes que utiliza a referida via requerimento encontra-se em discussão não havendo vereadores inscritos para o debate encerra a discussão e vamos ao voto os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram requerimento aprovado requerimentos de número 1919 do vereador Luiz Eduardo Nardi solicitando o prefeito municipal Daniel Alonso juntamente com o secretário municipal da saúde doutor Neixar informarem esta casa qual a realidade quanto as informações sobre o aumento de casos da meningite em nossa cidade uma vez que voltou a circular em vários estados brasileiros muitas pessoas vem até este vereador em busca de informações sobre a possibilidade da ocorrência do surto da infecção que os sintomas da doença são inespecíficos e muitas vezes a doença pode ser confundida com outras patologias infecciosas isto o posto causa preocupação pois trata-se de doença de uma doença em uma das suas formas mais graves a meningite meningocócica e que pode ser prevenida através da vacinação assim pergunta-se quantos casos já foram confirmados tipos de alertas e campanhas de divulgação à população e ainda sendo a vacinação a forma mais eficaz de prevenção da doença informar-se haverá vacinação pelo SUS vacina meningocócica ACWY conjugada e se esta encontra-se disponível no calendário de vacinação principalmente para adolescentes de 11 e 12 anos requerimento está em discussão não havendo vereadores inscritos para o debate encerra a discussão e vamos ao voto os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram requerimento aprovado requerimento de número 1885 do vereador Marcos Custódio solicitando o prefeito municipal informar esta casa sobre a possibilidade de se determinar ao órgão competente que proceda aos serviços de capinação e limpeza e ainda construção de calçamento para pedestres tão necessária na praça localizada na rua Lucélia esquina com a rua Panorama núcleo habitacional Castelo Branco pois o local encontra-se com mato alto e muita sujeira e ainda está sem calçamento adequado para pedestres embora os munícipes do local já tenham solicitado a melhoria há tempos nada foi feito até o momento requerimento está em discussão não havendo vereadores inscritos para o debate encerra a discussão e vamos ao voto os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram requerimento aprovado requerimento de número 1.900 desculpa solicito o vereador Ivano Galetti que assuma a direção do nosso trabalho sendo em vista que os próximos requerimentos são de minha autoria próximo requerimento por favor requerimento de número 1.954 do vereador Marcos Rezende solicitando de forma reiterada o prefeito municipal Daniel Alonso conjuntamente o secretário municipal de obras públicas Fábio Alves de Oliveira secretário municipal do planejamento urbano José Antônio de Almeida e secretário municipal de cultura André Gomes que informem a possibilidade de realizar revitalização do espaço cultural Ezequiel Bambini e também se existem planos para construção de outro espaço público com a mesma finalidade é discussão requerimento seu autor dispõe da tribuna cinco minutos para explicações questão de ordem presidente questão de ordem vereador Marcos Rezende eu solicito a vossa excelência que esses mil requerimentos esses mil requerimentos de número 1954 1956 e 1957 sejam dados ciências à associação de moradores a todas as associações de moradores a secretaria providenciará senhor presidente senhoras senhoras e senhores vereadores eu apresento esse meu requerimento em que eu solicito ao prefeito Daniel juntamente com seus secretários que informe a possibilidade de realizar revitalização do espaço cultural Ezequiel Bambini que fica localizado aqui na avenida Sampaio Vidal esquina com a rua Paraná foi inaugurado dia 7 de dezembro de 1991 e com capacidade para 700 espectadores cabine de som palco e já há muito tempo a comunidade solicitava ao poder público a revitalização do devido desse espaço antes da pandemia o espaço promovia vários eventos temporários exposição feira shows diversos como o projeto Encontro do Rock e também outros outros shows há dois anos foi noticiado pela mídia local a abertura de uma representação feita pela promotoria pública para investigar suposto abandono do espaço cultural quanto a sua manutenção e conservação do referido bem público a promotoria pública agiu de forma rápida de forma a dar uma resposta à sociedade e de lá para cá o que nós assistimos é que o poder público não fez nada para recuperar esse espaço esse espaço foi se degradando foi se deteriorando devido à falta de uso e esse local se encontrava com diversos vidros quebrados sujeira acumulada pela existência de ninhos e fezes de pombos sujeira externa em resto de comida garrafa de bebida alcoólica deixada por moradores de ruas que vagam pelo centro da cidade essa situação precisa ser controlada urgentemente pelo poder público a necessidade da reforma dos sanitários públicos existentes no centro cultural onde os mesmos se encontram em estado precário de conservação sem a mínima condição de uso a necessidade que os banheiros necessitam de novos vasos sanitários pinturas novos revestimentos visando proporcionar maior conforto e comodidade aos frequentadores do local que foram deixando de lado a frequência na sua utilização eu particularmente fui acionado várias vezes por diversos ocupantes daquele espaço que os banheiros estavam degradados estavam sem a mínima utilização sem a mínima condição de serem utilizados e falava com o secretário X secretário Y e nada disso acontecia até que nós resolvemos apresentar esse nosso requerimento depois da atuação do Ministério Público Ministério Público que atuou que fez a sua vez e eu esperava que o Poder Público fosse acertar essa situação mas lei do engano não fez e eu faço esse meu requerimento que há uma urgência de uma reforma dos banheiros dentro do espaço para atender os portadores de necessidades especiais ou a grande quantidade de pessoas que se ocupam do evento que se ocupam do local para participar dos seus eventos a necessidade de troca de lâmpadas a falta de uso de muitas foram quebradas furtadas ou queimadas quanto ou mesmo for utilizado não está oferecendo a iluminação necessária e é o que a gente ocupa o que a gente vê lá é o que a gente assistia lá não é é outra importante a construção de uma rampa de acesso pois trata-se de uma construção antiga e que já não atende mais as normas de acessibilidade para deficientes físicos e idosos para encerrar senhor presidente em 2018 a prefeitura revitalizou a área externa promovendo a revitalização da pintura também melhoria a arborização ao redor do espaço e também da praça se em 2018 foi feito isso porque não pode ser feito agora também então essas são as minhas reivindicações senhor presidente e eu solicito a aprovação do requerimento em discussão requerimento não havendo mais vereadores inscritos está em votação presente o requerimento vereadores forem favoráveis permaneçam se encontram aprovado próximo requerimento requerimento 1956 de 2022 vereador marcos rezeite solicitando ao senhor prefeito municipal de marília daniel alonso ao secretário municipal da saúde doutor sérgio deixar informarem a essa utilidade se existem estudos para a construção de uma farmácia polo municipal na zona leste cidade de marília tendo em vista que o atual sistema de retirada de remédios tem prejudicado parte da população que tem que se locomover para o centro para retirar seus medicamentos em discussão requerimento questão de ordem vereador marcos rezeite antes de ocupar a tribuna eu gostaria de solicitar no segundo parágrafo marília possui três não quatro farmácias polos eu queria que solicitar solicitar essa retificação a secretaria providencia arábia com a palavra o vereador marcos rezeite tem a tribuna por cinco minutos para discussão do seu requerimento senhor presidente eu trago aqui ao prefeito Daniel e ao secretário de saúde Sérgio Necham se existem estudos para construção de uma nova farmácia polo municipal especialmente na zona leste nós já temos na zona norte na zona sul e na zona oeste e a zona leste a zona leste é uma região também que a nossa cidade vem crescendo vem se desenvolvendo a zona leste é uma região da cidade que está se desenvolvendo muito e há a necessidade a necessidade de nós termos uma uma unidade uma unidade de uma unidade de saúde lá também uma farmácia polo municipal na zona leste as unidades de saúde tem o objetivo de atender 80% dos problemas de saúde da população a unidade de saúde atende 80% da população da nossa cidade buscando soluções de problemas de saúde mais comuns no dia a dia e esses exames de rotina sem que haja a necessidade do pronto atendimento ou do hospital que nós devemos buscar realmente fazer esse atendimento atendimento precário vamos dizer assim a saúde para que as pessoas possam ter esse atendimento mais mais direto e possa resolver os seus problemas de saúde não deixar aquele problema de saúde virar realmente um problema sério e que venha ser necessário a utilização de um posto de saúde seja necessário atendimento no hospital enfim nós devemos nos preocupar com isso e a farmácia veio com o objetivo de melhorar modernizar o atendimento dando a esses moradores mais conforto e segurança para retirada dos medicamentos porém a prática na prática algumas regiões foram prejudicadas por não possuir a farmácia polo então não adianta nós termos a farmácia polo não termos a farmácia polo nos bairros e distanciarmos as pessoas se locomoverem até o centro até a a localidade para que possam retirar os seus medicamentos e aqui a zona leste especialmente é uma região muito muito próspera e que também tem muitos bairros ali antigos e que precisam com que os moradores com mais idade tenham facilidade de encontrar a farmácia polo e tenham condições de retirar o seu medicamento a unidade de saúde tinha a sua própria farmácia o morador facilmente retirava o seu medicamento e agora com a criação da unidade de saúde da família isso foi foi totalmente modificado e com a a utilização da farmácia polo isso acabou centralizando no local por isso nós precisamos fazer com que essa farmácia farmácia popular é farmácia polo possa ser desmembrada para outras regiões da cidade como foi lá na zona sul como foi na zona norte como foi na zona oeste a instalação da farmácia polo é para atender os moradores de diversos bairros é evitando com que os munícipes precisem se deslocar para outras regiões da cidade até o centro é como é o caso quando a pessoa não tem o atendimento no seu bairro tem que se deslocar até o centro pega o o o a circular se não tiver a circular porque a circular também está atendendo muito mal as pessoas não tem os horários específicos e não atende os horários necessários então a pessoa tem que se valer do 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 serviço alternativo como o serviço de 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 táxi né então essa essa situação nós precisamos que seja feita urgentemente é para que a gente possa minimizar as dificuldades das pessoas que moram nesses bairros em discussão o requerimento não havendo mais vereadores inscritos está em votação presente o requerimento vereadores estiverem de acordo com o requerimento permaneça como se encontram aprovado requerimento dezenove cinquenta e sete dois mil e vinte e dois vereador marcos rezende solicitando ao senhor prefeito municipal de marília daniel alonso informar sobre a possibilidade de efetuar a substituição substituição das lâmpadas e melhoria na iluminação da avenida das indústrias em toda a sua extensão tendo em vista que a iluminação tem sido ineficiente e insuficiente em discussão o requerimento não havendo mais vereadores inscritos está em votação presente o requerimento vereadores forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado 1933 próximo requerimento requerimento 1933 vereador agente federal júnior fefe solicando ao prefeito municipal daniel alonso e ao setor ou órgão competente informarem dentro do prazo regimental de 15 dias sob pena de responsabilidade de acordo com o artigo 16 e 22 da lei orgânica do município de marília da possibilidade da substituição do passe de ônibus dos atiradores por uma bolsa atirador sendo o recebimento dessa condicionada frequência nas instruções conforme monitoramento e fiscalização do chefe de instrução em discussão o requerimento inscrito vereador autor agente federal júnior fefe dispõe da tribuna por 5 minutos senhores vereadores vereadoras eu para explicar o requerimento eu conversei com o comando ali do do tiro de guerra e eles me explicaram que está tendo muita falta dos atiradores no decorrer do ano eles recebem esse passe de ônibus e muitos deles estão se utilizando desse passe para outros eventos para ir ao trabalho e procurar e acaba depois não tendo condições de arcar com o deslocamento e estão tendo muitas faltas e muitas desistências inclusive isso gera um prejuízo para eles que eles não percebem nesse momento se você não completa o tiro de guerra que é um alistamento militar obrigatório você não consegue fazer concurso público depois não consegue tirar passaporte você fica suspenso direitos políticos é muito complicado então a sugestão do comando foi sugerir que a prefeitura então estou fazendo esse requerimento para isso substituir o passe de ônibus por uma bolsa para esses atiradores o valor em reais vai ser mais ou menos o mesmo em torno de 300 reais só que aí fica condicionado o recebimento dessa bolsa ao comparecimento durante todo o ano no tiro de guerra então se ele tiver a falta vai descontando aí não tem a desculpa eu acho que fica mais efetivo que a intenção é essa então análise aí da prefeitura que eu acho que o que mais importa a gente dá efetividade e o passe de ônibus não se mostrou não efetivo na prática em discussão o requerimento não havendo vereadores inscritos coloquem em votação o requerimento vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram aprovado requerimentos de número 1897 da vereadora professora Daniela solicitando a prefeitura municipal senhor Daniel Alonso e ao diretor-presidente da Codemar senhor Cláudio Urleis Santiago Domingues de forma reiterada a informarem esta casa de leis a viabilidade de se evitar esforços e proceder a operação tapa-buracos em toda a extensão dos seguintes bairros localizados na zona sul de Marília o Toffoli Parque das Isaleias Vila Real Jardim São Vicente de Paulo Jardim Teotônio Vilela Jardim Planalto Parque dos Ipês Jardim Nacional Nova Marília 2 3 e 4 Bairro Maria Angélica e bairros adjacentes arruma a presidência desta casa Obrigado Vamos ao próximo requerimento Requerimento de número 1939 da vereadora Vânia Ramos solicitando o prefeito municipal Daniel Alonso juntamente com a Secretaria da Saúde informarem da possibilidade de firmar parcerias para atender fila de espera de quantidade considerável quanto a especialidade de cardiologia infantil haja vista que tem sido liberada apenas uma vaga por mês vale ainda ressaltar que há meses que não é liberada nenhuma vaga acumulando ainda mais a demora no atendimento aos pacientes infantis a que se considerar o disposto no artigo 7º do ECA a criança e o adolescente tem direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência A Vânia vai falar O requerimento encontra-se em discussão pede a palavra à vereadora autora do requerimento Vânia Ramos que dispõe na forma regimental de 5 minutos para fazer frente a seu requerimento Boa tarde senhores vereadores boa tarde as pessoas que nos acompanham remotamente boa tarde aos funcionários eu peço ao secretário da saúde informar a essa casa que se há possibilidade de parceria para atender a demanda da fila de espera crianças aguardando cardiologia infantil a demanda infelizmente está muito grande nessa demanda reprimida haja vista que tem sido liberada apenas uma vaga por mês ou quando há vaga muitas das vezes não há vaga vale ainda ressaltar que há meses que não é liberada e acúmulo ainda é muito grande a demora no atendimento dos pacientes infantis a que considera no artigo 7 do estatuto da criança e do adolescente o ECA a criança tem o direito da proteção vida e saúde mediante efetivação de políticas sociais e políticas públicas que permite que permite o nascimento o desenvolvimento sardio em condições dignas de existência então a criança e o adolescente tem o direito dessa vaga secretário como o senhor vai conseguir a vaga eu não sei mas o senhor tem que conseguir as vagas cardiologia infantil sim faz parceria faz contrato o que o senhor vai fazer não faço a menor ideia mas as crianças tem que ser atendida nós já estamos cansados de vir aqui várias vezes bater na mesma tecla saúde fila de espera atendimento é ortopedia é oftalmo agora cardiologia infantil o que será que está acontecendo porque as crianças não estão sendo atendidas porque a demanda nas unidades de saúde tão grande secretário vamos se movimentar vamos trabalhar faz parceria não tem pediatra aqui cardiologista vem outros lugares contrata pega a faculdade da Unimar os alunos de residência coloca nas unidades de saúde vê o que está acontecendo mas vamos dar prioridade as nossas crianças sim criança o estatuto do ECA e do adolescente da criança fala que a criança tem o direito de ser atendida obrigado requerimento continue discussão não havendo vereadores inscritos para o debate encerra a discussão e vamos ao voto os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontra requerimento aprovado eu solicito a primeira secretária vereadora professora Daniela que faça a leitura da correspondência que acabou de chegar à mesa da câmara correspondência de número 3.225 Marília 29 de novembro excelentíssimo senhor Marcos Santana Rezende venho pela presente solicitar autorização de vossa excelência depois de ouvido colendo plenário para viagem emissão oficial onde trataremos de assuntos de interesse da municipalidade conforme requisição em anexo cidade de São Paulo saída dia 30 do 11 a uma hora retorno dia 2 do 12 às 14 horas local secretaria de desenvolvimento social e a LESP assunto recursos para o município de Marília veículo oficial adiantamento de numerário 750 reais responsável pelo adiantamento Fábio Marques de Carvalho diárias previstas duas diárias e dois terços de diária para cada participante aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração atenciosamente vereador Ivan Negão submeto 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 a apreciação do plenário pedido de viagem à cidade de São Paulo saída dia 30 de novembro de 2022 a uma hora da manhã retorno dia 2 de dezembro às 14 horas local secretaria de desenvolvimento e a LESP vem assinado pelo vereador Ivan Negão os vereadores que aprovam o requerimento de viagem solicitada pelo vereador Ivan Negão permaneça como se encontra aprovado vamos ao próximo requerimento requerimento de número 1942 do vereador Júnior Moraes solicitando o prefeito municipal Daniel Alonso juntamente com o secretário municipal de obras senhor Fábio Alves de Oliveira informarem esta casa de leis sobre a possibilidade de realizar reforma manutenções e adequações na USF altaneira tais como pintura troca de janelas adequação de sanitários com acessibilidade poda de árvores posto que trata-se de solicitação antiga dos usuários dessa importante unidade de saúde da família requerimento está em discussão não havendo vereadores inscritos para o debate encerra a discussão e vamos ao voto os vereadores que aprovam o requerimento permaneça como se encontram requerimento aprovado requerimento de número 1901 do vereador Danilo da saúde solicitando o prefeito municipal senhor Daniel Alonso informar da possibilidade de proceder a adequação do horário de trabalho de todos os servidores da prefeitura que realizam trabalhos externos tais como agentes comunitários de saúde de saúde e agentes de controle de endemias considerando inclusive a possibilidade de realização de expediente de seis horas ininterruptas em caráter excepcional e temporário pois desempenham atividades expostas ao sol e ao calor correndo sérios riscos de saúde conforme alertas emitidos pela defesa civil do estado de São Paulo devido aos recordes de calor em Marília ainda ressaltamos que a redução do horário de trabalho para seis horas ininterruptas desde que não haja prejuízo dos serviços prestados à população vai ao encontro dos diversos apelos dessas importantes categorias e em especial atendimentos aos protocolos de número 56.291 de 19 e 56.292 de 19 apresentados pelo sindicato dos agentes comunitários de saúde e de controles às endemias do estado de São Paulo O requerimento encontra-se em discussão pede a palavra ao autor do requerimento vereador Danigo da Saúde que dispõe na forma regimental de cinco minutos para falar em defesa do seu requerimento Senhor presidente senhores vereadores senhoras vereadoras e o motivo do meu requerimento é um procedimento de rotina que é feito na grande maioria dos municípios principalmente no período do verão que é um período quente um período que tem grande exposição ao sol para que o município adeque faça uma adequação do horário de trabalho dos profissionais que realizam trabalho externo principalmente os agentes comunitários de saúde os agentes de controle de endemias e outros profissionais do município que realizam trabalho na rua qual que é a solicitação para que seja feito uma adequação para que ele cumpra essa carga horária nos períodos onde o sol não é tão quente desde que não haja prejuízo no atendimento da população e no cumprimento das metas estabelecidas então agora nós estamos entrando num período de altas temperaturas de longa exposição ao sol então nós solicitamos que nesse período a Secretaria da Saúde os profissionais da coordenação sabe exatamente como é feita essa adequação para que esses profissionais façam essas atividades nos períodos onde a exposição ao sol é menor alguns desses profissionais a grande maioria são mulheres alguns desses profissionais já enfrentam problemas relacionados a auto exposição ao sol alguns câncer de pele outros problemas relacionados e é possível perfeitamente o município fazer essa adequação isso sempre foi feito sem problema algum é previsto na legislação inclusive se for o caso fazer a carga horária direta de seis horas porque tem também a questão do deslocamento ela sai da unidade de saúde e vai até o bairro onde vai trabalhar depois ela retorna após o almoço ela vai de novo e retorna a possibilidade de fazer seis horas direto porque ele vai e volta apenas uma vez reduzindo esse deslocamento e consequentemente a exposição ao sol então é um pedido que eu faço novamente para que o município através da secretaria da saúde e as demais secretarias que também tem outros profissionais que atuam também de forma externa que atuam sob a exposição do sol que nesse período mais quente faça um ajuste uma adequação no horário de trabalho para que esse trabalho seja realizado no período de menor exposição desde que não haja prejuízo no atendimento da população e que mantenha o cumprimento das metas estabelecidas inclusive pelo próprio Ministério da Saúde então é essa minha solicitação solicito a aprovação do requerimento e que tão logo façam essa adequação normalmente isso já é discutido no mês de outubro em novembro que já inicia esses períodos mais quentes e nós estamos praticamente em dezembro e isso ainda não foi providenciado não foi discutido com as equipes para que possam fazer esse ajuste e preservar a saúde desses profissionais que fazem um trabalho importante no município principalmente agora nesse período do verão que há uma incidência maior principalmente dos casos de dengue que é um trabalho fundamental e importante que nós temos no município mas nós precisamos dentro da legalidade dentro da legislação preservar esses profissionais e evitar essa exposição ao sol principalmente no período mais quente são essas minhas considerações presidente eu solicito a aprovação do requerimento com o pedido de aprovação do requerimento formulado pelo vereador Danilo da saúde o requerimento continua em discussão não havendo vereadores inscritos para o debate encerra a discussão e vamos ao voto os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram requerimento aprovado requerimento dezenove dezenove quarenta e seis dois mil e vinte dois vereador Eduardo Nascimento solicitando ao prefeito municipal Daniel Alonso juntamente ao secretário de planejamento urbano encaminhar essa casa cópias da integralidade de todos os documentos e anexos do projeto de construção referente ao protocolo eletrônico aprova fácil o número quarenta e sete mil sessenta e quatro de dois mil e vinte para análise quanto a edificação em área industrial localizada na zona norte do município para verificação quanto os possíveis danos ao erário público crime de prevaricação e consequente improbidade administrativa conforme orienta a lei oitenta e quatro vinte e nove de noventa e dois e seu artigo décimo requerimento está em discussão não havendo vereadores inscritos para o debate encerra a discussão e vamos ao voto os vereadores que aprovam o requerimento permaneça como se encontra requerimento aprovado requerimento mil novecentos e trinta de dois mil e vinte e dois vereador Helio Ajeca solicitando ao prefeito municipal senhor Daniel Alonso informar-se a previsão para a reforma da fonte de água localizada na rua Gonçalves Dias ao lado da praça da igreja de Santa Luzia no distrito de Lácio uma vez que a população reclama do abandono da referida fonte muito utilizada pelos moradores local de distribuição de água gratuita facilita o acesso à água potável à população sendo essencial para a manutenção da saúde dos moradores dos distritos os quais muitas vezes dependem dessa fonte para consumir água de boa qualidade o requerimento está em discussão pede a palavra ao autor do requerimento vereador Helio Ajeca que dispõe na forma regimental de cinco minutos retorno a essa tribuna saudando novamente os demais pares esse requerimento de mentoria requerimento 1930 eu solicitar ao prefeito municipal Daniel Alonso e ao secretário de obras se há possibilidade de uma reforma porque no distrito de Lácio existe uma fonte de água aliás muito utilizada da população que fica perto da praça da igreja de Santa Luzia o problema é que essa água essa fonte está sucateada eu não sei se é possível a TV Câmara temos algumas imagens ali isso aqui é a fonte além de faltar parte do telhado como nós podemos ver ali na foto o local também encontra-se sujo com mal ou dor está faltando uma torneira essa falta do telhado e o local onde a população apoia o vasilhame está tudo cheio de lodo e sujeira o local é totalmente insalubre essas condições que nós podemos ver nas fotos aqui por isso a população não consegue utilizar esse local essa situação que hoje nós podemos ver ali dessa fonte o local é público o problema que muitas vezes a fonte de água municipal é a única maneira de algumas pessoas terem para ter acesso a água potável então por ser tão importante para o distrito que já não aguenta mais o abandono dessa fonte nós pedimos a prefeitura para dar uma atenção especial a todos os moradores desse local desse distrito além do que também essa fonte é também uma referência para a cidade enfim essas são as minhas considerações e solicito aprovação desse requerimento obrigado requerimento continuo em discussão não havendo mais vereadores inscritos para o debate encerra a discussão e vamos ao voto os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram requerimento aprovado requerimentos 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 1936 2022 do vereador Evandro Galetti solicitando ao prefeito municipal Daniel Alonso e ao setor ou órgão competente informarem dentro do prazo regimental de 15 dias quando será dada a continuidade de cadastramento das nossas propriedades rurais uma vez que é sabido que inúmeras propriedades ainda se encontram sem o cadastro sendo de suma importância tal ação para atendimento na área da saúde conhecimento das polícias militar e ambiental diversas áreas da educação de produção e outros que venham a ser agregados o requerimento está em discussão com a palavra o vereador Evandro Galetti que dispõe na forma regimental de 3 minutos Sr. Presidente boa tarde volta a sua tribuna mais uma vez foi dado início do cadastramento dessas propriedades rurais na gestão passada retrasada e há necessidade hoje de estarem sendo atualizadas várias propriedades aí estão sem suas placas de identificação e isso vem trazer um prejuízo para esses proprietários propriedades essas que não constam ainda no cadastro por conta que a polícia militar pode estar dando correndo atrás de uma ocorrência a saúde tem um encaminhamento junto a esses GPS aí juntamente a polícia militar então é de suma importância hoje que a gente agilize o mais rápido possível o cadastramento de várias outras propriedades que estão sem serem cadastradas então eu venho aqui pedir a aprovação desse requerimento e o seja feito o cadastramento mais rápido possível dessas propriedades para beneficiar o homem do campo que está longe dos grandes centros e vem tendo muitas dificuldades aí haja vista vários roubos delitos nas propriedades rurais peço a aprovação do mesmo senhor presidente muito obrigado requerimento continua em discussão não havendo vereadores inscritos para o debate encerra a discussão e vamos ao voto os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram requerimento aprovado finalizamos assim o período do expediente e passemos direto ao pequeno expediente consulto o segundo secretário vereador se há vereadores inscritos para o pequeno expediente os vereadores inscritos para o pequeno expediente vereador Eduardo Nascimento e vereador Rogerinho para o início do pequeno expediente convoco o vereador Eduardo Nascimento que dispõe de 10 minutos senhor presidente nobres pares solicitar o nosso diretor lá a colocação de um vídeo com imagens nós apresentamos um requerimento que infelizmente não deu tempo de ser votado hoje mas eu vou tratar do assunto no pequeno expediente onde eu solicito informações perdão sobre o o estado o o a pista de de atletismo do Pedro Sola do Pedro Sola como todos sabem é um celeiro de grandes nomes do atletismo né e lembrando que na campanha de 2020 o prefeito municipal eu participei dessa reunião junto com os atletas técnicos do Ordofefe e os pais né o prefeito se comprometeu assumiu o compromisso de público os atletas tem isso gravado eu vou trazer numa sessão quando esse ano não sei se vai dar mais tempo onde o prefeito se compromete a recuperar esse espaço e implantar uma pista sintética de atletismo ele assumiu esse compromisso com os atletas olha o estado atual que se encontra a pista lamentável como todos os equipamentos públicos da cidade né todos os requerimentos então o prefeito na como eu relatei aqui em reunião com os atletas da mudança de atletismo em campanha eleitoral comprometeu-se com os esportistas a construir a pista sintética de atletismo né e tem que acelerar esse processo porque só tem mais o ano que vem e 2024 já é a eleição Marília revelou diversos talentos no atletismo como Thiago Braz João da Barreira Jardel Gregório Aurélio Grez entre outros e o atletismo é uma referência do esporte no município Marília produziu pro Brasil e pro mundo esses nomes que eu acabei de citar a pista de atletismo do Pedro Sola como estamos vendo nas imagens aí está obsoleta destruída com o mato invadindo a pista fiação elétrica exposta o que pode causar acidentes o perigo ali esses fios pode trazer risco pode uma criança ou um idoso alguém acabar caindo nesses fios que estão expostos né ou mexendo nesses fios então o perigo está ali evidente e os atletas do atletismo tem me procurado com bastante frequência também pra criticar a atual gestão da Secretaria de Esportes o prefeito nomeou na Secretaria um secretário que era do outro grupo político vai explicar e se explicar isso também não me espanta também que ele tenha feito isso né um secretário de esportes que persegue técnicos enfim atletas né pra vocês terem uma ideia vereador FF nós temos o esquilo que é o treinador do atletismo onde ele quase foi chegou pra nós essa denúncia ele quase foi agredido pelo atual secretário e agora transferiram ele pra outra secretaria sofrendo sindicância quer dizer olha lá a fiação toda exposta olha lá secretário ao invés de você esse picareta que está na Secretaria de Esportes ao invés de você ficar ameaçando né praticando assédio moral nos servidores vai lá denunciar exigir do prefeito aí desses seus puxa saco aí que colocaram você aí pra dar uma atenção quando eu fui secretário eu posso dizer que nós reformamos por duas vezes essa pista nós realizamos jogos regionais jogos abertos da juventude tudo nessa pista mas não estava nesse estado em que se encontra não e o prefeito assumiu o compromisso com os atletas técnicos pais da pista sintética e o pessoal vai cobrar viu prefeito o pessoal tem isso gravado claro que todo mundo acreditou acabou votando relegendo o prefeito né mas os jovens não estão satisfeitos com o prefeito e com o secretário que ele colocou numa demonstração clara de comprometimento nenhum com o esporte só se reuniu com os atletas na campanha na eleição e fez essa promessa né o espaço lá como vocês viram está praticamente sem condições de uso a caixa de areia sem condição nenhuma de uso a pista muito menos né e nós sabemos que para você para treinamento de atletas de alto rendimento a pista deve ser adequada aos padrões da federação né e reiterando aqui vamos cobrar a promessa do prefeito Daniel para os atletas e para os técnicos e para as famílias ou será que foi mais um um golpe mais um 171 que o prefeito deu nos atletas nos técnicos e nas famílias então está aí a a a denúncia que nós estamos fazendo e colocando aqui mais uma vez a reiterar o vereador Rogerinho trouxe hoje o requerimento e se tratava solicitando informações na questão da terceirização do SAMU eu coloquei aqui a nossa preocupação com relação com relação com relação o Rafael meu celular fazendo um favor com relação a essa terceirização porque eu relatei aqui quando a discussão do requerimento de que a antes de iniciar a antes de iniciar o contrato a empresa ganhadora que é a Santa Casa de Chavantes já havia solicitado a a revisão do contrato solicitando mais dinheiro né então está uma confusão danada e prejudicando como disse o vereador Danilo em demasia claro que os servidores perdem mas perde muito mais a população que precisa daquele serviço de qualidade eu também recebi a reclamação de um de um munícipe que a maioria das pessoas conhece que é o Tufi ele me encaminhou ele teve uma dificuldade na farmácia da municipal na farmácia foi buscar um medicamento me parece que faltava 20 minutos para as 11 e não queriam mais atender ele ele me encaminhou um áudio que eu vou colocar esse áudio aqui para a população ouvir ele fala a respeito do atendimento na farmácia municipal Oi Eduardo boa tarde prezados vereadores meu boa tarde também estou indignado aqui primeiramente vou me identificar meu nome é Tufi sou bastante conhecido aí na cidade por vários dos senhores e o que aconteceu comigo hoje nessa segunda feira dia de jogo do Brasil é inaceitável o que aconteceu pessoal minha filha foi no teste de covid e deu positivo a doutora deu uma medicação e a medicação é dada pelo estado e pelo município na farmácia central eu fui até a farmácia central e cheguei no local às 10 horas e 14 minutos precisamente falando o que me indignou foi que não tinha mais senha para me atender e também duas senhoras que estavam ali na minha frente recebendo a mesma notícia dos funcionários ou seja não ia atender mais mas como não vai atender se o fechamento da farmácia central é às 11 horas então daí a reclamação do munícipe estava previsto o encerramento das atividades às 11 horas ele chegou às 10 e 14 segundo ele relata aqui eu acredito ele pediu não teria problema tornar público o áudio então acredito que seja verdade até porque não ia brincar com um assunto desse e aí os funcionários disseram talvez cumprindo ordens superiores então está aqui não quero pré-julgar ninguém não quero condenar ninguém criticar ninguém mas a chefia o secretário enfim doutor Nechard precisam rever essa situação o munícipe sai da casa dele não mora perto de onde está estabelecida a farmácia municipal e ao chegar lá 45 minutos antes do encerramento do expediente segundo as palavras dele já não tinha mais senha para atendimento então isso é inadmissível então prefeito Daniel nós precisamos atender melhor o contribuinte o cidadão o pagador de impostos ninguém está pedindo favor Daniel para você nem para ninguém não as pessoas pagam para ter o serviço de saúde saúde direito de todos deveres do estado e o município pelo que relata que esse munícipe não está fazendo a sua parte eram as minhas considerações senhor presidente muito obrigado próximo orador inscrito vereador Rogerinho que na forma regimental também dispõe de 10 minutos senhor presidente marcos senhores vereadores prensa que presente falar aqui rapidamente nesse pequeno expediente vereador agente federal júnior fefe vereador Ivan Negão sobre a situação da assistência social da nossa cidade se passaram aí já vamos agora praticamente mais duas sessões aí entrar em recesso e dois anos já aí de mandato e nós vemos não só este vereador mas como quase todos cobrando melhoria na questão social da cidade percorre-se a cidade aqui próximo ao Marília Atlético Clube vindo a Tiradentes Esmeralda Vineipiranga aqui próximo ao Terminal Urbano dezenas e dezenas de moradores de rua pessoas com dificuldades na vida também muitos usuários de drogas aqueles que consomem bebidas alcoólicas e em vários semáforos da cidade lá na final da Castro Alves próximo ação de Cibantes você para seu veículo sempre abordado por algum morador de rua pedindo solicitando ajudas na porta do estacionamento ali de saída dos McDonald's vários também abordando e a gente cobrou ações da secretária de assistência social Vânia Lombardi e nada se resolve temos amizade com vários funcionários da secretaria de assistência social pessoas que estão lá há anos servidor público pessoas competentes funcionários que se dedicam mas que não tem o respaldo de trabalho da secretária secretária Vânia Lombardi no começo da gestão vereador agente federal FEF nos recebeu na secretaria nos colocou várias situações parecia que Marília não se chamasse Marília chamasse Miami e estava tudo bem decorrer teve várias até audiência pública nessa casa para se tratar dessas situações e a gente não vê não vê melhoria você não vê ela acompanhando suas equipes nas ruas aqui na porta da câmara não precisa ir longe aqui na porta da câmara se encontra vários com placas pedindo ajuda então essas pessoas necessitam de apoio da secretaria de assistência social para que se converse que tenha aí uma assistência para que levem de volta até para para sua residência para suas cidades tendo apoio porque a secretaria tem recurso para isso para estar adquirindo passagem adquirindo alimentação roupa banho temos lá a Fumares que sempre apoiou essas essas pessoas de rua e que dê oportunidade a eles a estar voltando para suas residências alguns de Marília também que se decaem problemas com droga e mas não tem apoio então fique aí para que mais uma vez vamos pedir vamos implorar aqui a secretária Vânia Lombardi que realmente olhe pedir ao prefeito Daniel Alonso ao secretário chefe de gabinete seu Levi Gomes para que tome essas providências o pessoal fica na na salinha ar-condicionado votamos aqui anteriormente melhorias para os secretários mas temos que ter o respaldo disso vereador é eleito é cobrado pelos seus eleitores pelos munícipes e a gente leva o conhecimento até os secretários e parece que vereador não não faz nada então essa questão social da nossa cidade é preocupante vem cada dia se aumentando mais essa essas situações de moradores de ruas da nossa cidade então fica aí o pedido que o prefeito Daniel Alonso tome providência dê um chacoalhão nessa secretaria para que possamos ver melhorias aí na área social da nossa cidade e segundo novamente questão da saúde falamos aqui hoje do SAMU da terceirização do SAMU da nossa cidade onde que poderia eu acredito tocar o SAMU com a Secretaria da Saúde os médicos já tem seus conhecimentos enfermeiros motorista agora vem lá Santa Casa de Chavantes como colocou muito bem aqui o vereador Eduardo Nascimento temos nada contra a cidade de Chavantes a Santa Casa de Chavantes mas será que nem conhecimento na cidade de Marília às vezes não tem agora nós vamos passar uma pasta tão importante que é o SAMU da cidade eu presenciei alguns anos atrás lá no SAMU junto entrega de viaturas que veio através do Ministério da Saúde viaturas novas e eu acredito que Marília através da Secretaria da Saúde dos médicos que temos enfermeiros funcionários da saúde seria muito bem mais gerenciada do que está passando terceirizando esse SAMU deixando os funcionários do SAMU preocupado ninguém entende o que vai acontecer ninguém sabe para onde vai criando essa turbulência principalmente agora final de ano com os funcionários do SAMU então fica aí o pedido para que o Secretário da Saúde doutor Sérgio Nechard acompanhe-se com carinho e vê a melhor maneira e cobrar também a falta nós estamos falando aqui diariamente quase todas as sessões todos os vereadores se colocam a falta de medicamento recebi ligação hoje do Posto Saúde de Jânio Quadros e do Posto Saúde do Distrito de Rosália falta de medicamento aí ainda ligaram na Secretaria da Saúde mandaram entrar no portal de transparência para ver qual o remédio isso é um absurdo absurdo diz que remédios para uso contínuo dos diabéticos não se encontra no Posto Saúde então a gente sabe que tem problema de situações de licitação o vereador Danilo da Saúde conhece muito bem a área da saúde a distribuição de medicamento mas nós não podemos deixar a população sem no mínimo o remédio o vereador Júnior Moraes também a falta de alinhamento aí das questões de atendimento de cirúrgico pronto atendimento hoje um rapaz que mora numa chacra no Serra Dourada entrou em contato que passou pelo Posto Saúde um problema de pedra no rim fez a consulta saiu os exames mas marcaram para março o retorno para março eu acho que falta uma comunicação uma gestão de saúde uma gestão pública no setor do município então fica aí as nossas considerações pedir aí mais uma vez secretário de assistência social precisa ir para a rua Vânia Lombardi trabalhar melhorar essa situação que nós há dois anos estamos cobrando e não tenho visto são essas as minhas considerações senhor presidente obrigado encerramos assim o período do expediente e passemos diretamente a ordem do dia antes porém eu queria submeter a apreciação do plenário o projeto de lei número 62 de 2022 que denomina dispositivo viário o escargo Jorge a rotatória instalada avenida Joaquim Cavina no entrocamento com as ruas José de Abreu Neto e Jorge Wilton Witzel do bairro Parque das Esmeraldas dois esse projeto é de minha autoria eu solicito a permissão de vocês dos vereadores para colocar esse projeto na pauta da próxima sessão na próxima segunda-feira os vereadores que aprovam esse meu pedido permaneça como se encontra aprovado e tem primeiro processo desconcluso item único da ordem do dia nos termos do artigo 180 da resolução 183 de 7 de dezembro de 1991 regimento interno discussão única do projeto de lei número 112 de 2022 da prefeitura municipal orçamento geral do município de Mareiga para o exercício financeiro de 2023 a emendas a votação é qualificada dois terços para a rejeição solicita a primeira secretária vereadora professora Daniela que faça a leitura do projeto e da sua justificativa pela ordem presidente questão de ordem vereadora professora Daniela eu solicito de vossa excelência que ouça o plenário e que a discussão a leitura desse projeto do mencionado projeto seja feita seja dispensada e que nós visto que todos possuem cópia do mesmo eu submeto ao requerimento verbal formulado pela vereadora professora Daniela que solicita a dispensa da leitura do mencionado projeto e do seu da sua justificativa tendo em vista que todos os vereadores já possuem cópia do projeto os vereadores que aprovam o requerimento verbal formulado pela vereadora professora Daniela permaneça como se encontra aprovado questão de ordem vereador nascimento aproveitando o requerimento requerido pela vereadora Daniela já aprovado pelo plenário também senhor presidente que consulta o coletivo para que as emendas já que todos os vereadores possuem cópia possam ser votadas em globo em votação única as emendas ao projeto eu questão de ordem antes por aí deixa eu colocar o requerimento respeito a isso eu acho a ideia brilhante Marcos Custódio e acho a ideia brilhante se for regimental ou com a soberania do plenário pelo menos em bloco por vereador eu questão de ordem o meu requerimento é diferente do que o vereador Custódio propõe em globo total em votação única todas as emendas independente de autor vou colocar em votação o requerimento do vereador Eduardo Nascimento do meu requerimento senhor presidente tá bom vereador Marcos Custódio retirou o requerimento e eu coloco em votação o requerimento do vereador Eduardo Nascimento que solicita que seja colocado em bloco a votação das emendas em votação única os vereadores que aprovam o requerimento verbal formulado pelo vereador Eduardo Nascimento permaneça como se encontra aprovado o Olha, está em discussão única o projeto de lei do Orçamento Geral do Município para o exercício 2023. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador que dispõe de 60 minutos. Boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem. Bem, solicito à TV Câmara colocar uma imagem, por gentileza, um telão. Isso é a rua de um bairro da cidade. Isso não é rua, né? Pedir a desculpa aos buracos, porque tem uma rua atrapalhando o buraco. Próxima foto, por gentileza. Olha isso. Imagine você morando aí, como você vai entrar na garagem da sua casa. Você é na cidade de Marília. Rua de um bairro da cidade de Marília. A próxima, por favor. Estamos discutindo o orçamento aqui. Só um pequeno vídeo que mandaram para mim. Essa é a rua da casa do prefeito. Olha, bem... Não tem buraco. Bem sinalizada. Olha que beleza. Rua da casa do prefeito. Mandaram para mim. Olha que beleza. Próxima foto, por gentileza. Só uma escola da nossa cidade. Cuidado, vai cair na cabeça de criança. Pode acontecer uma tragédia em breve. Na zona sul, essa escola. Eu estive lá há poucos dias. Olha isso. Área da saúde. Agora, próxima foto. Ainda não vai ser a área da saúde. Olha essa escola. Isso era para ter um hidrômetro ali. É mangueira. Se tiver um incêndio, alguma coisa. Só tem a caixa. Não tem nada ali, ó. Olha a área da educação da nossa cidade. Próxima foto, por gentileza. Lembrando que a gente vai discutir o orçamento, o dinheiro dos nossos impostos para o ano que vem. Ó a manchete de um jornal. Falta de remédios pediátricos preocupa pais e médicos em Marília. Reportagem foi desse ano, 2022. Essa é a área da saúde. Próxima, por frente. Por favor. É a última. Só uma rua. Pode voltar essa última aí. Só uma rua aqui da cidade de Marília que foi feita uma obra. Engenheiro da Secretaria de Obras tem que ir lá fazer a medição, assinar. Fizeram a obra, dinheiro público de impostos nossos e vão refazer. Estão refazendo a rua de novo. Colocaram o asfalto. Fizeram de forma errada. Alguma coisa deu errado. Estão fazendo de novo. É um dos meus requerimentos. Em breve aqui, ó. Estava na pauta, não deu tempo de ler hoje. O que eu quero dizer com isso, senhores vereadores, ao público em geral? O orçamento da cidade de Marília que está sendo votado hoje? A população não sabe disso. É de um bilhão, vou repetir, um bilhão e quase 600 milhões de reais. Vamos arredondar. Um bilhão e 600 milhões de reais. É próximo a isso. É estimativa para o ano que vem. O orçamento, se você pegar da área da saúde, da área da educação, vamos arredondar. Em torno de 300 milhões de reais para cada um. A gente viu como está o estado da escola municipal, como está o estado da área da saúde. Não tem médico pediatra. Não tem remédio em farmácia popular. As escolas públicas abandonadas, tem a foto aí que não me deixa mentir. As ruas, um caos. E um orçamento de um bilhão e 600 milhões. Então tem emendas dos nobres vereadores. Vocês cobrem os políticos de vocês. Cobrem o prefeito, cobrem os vereadores, cobrem os secretários. Que é um absurdo, é um escárnio, é um tapa na cara da população. A cidade está desse jeito. Agora há pouco eu mostrei o tiro de guerra da nossa cidade, caindo aos pedaços. Aos policiais militares de Marília e aos policiais civis de Marília, eu fiz um pedido de um prolabore para os senhores que trabalham em atividade externa na rua, que dão apoio à prefeitura de Marília. Sabe qual foi a resposta do prefeito, da prefeitura? Que não tem dinheiro para dar prolabore. Isso aí ia dar 200, 300 mil reais aí, uma bagatela, 1 bilhão e 600 milhões. E a resposta veio. Pior ainda, eu aviso aos senhores policiais militares e civis. Disseram assim na resposta. Nem citaram a polícia civil, ignoraram por completo. Aí falaram assim na resposta da polícia militar. Olha, a gente tem um programa aqui, que na hora da folga, um programa do estado de São Paulo, que é ridículo isso, na hora da folga do policial quer para ele descansar, faz ele trabalhar mais, a gente paga esse bico dele. Aí tem um dinheirinho para isso. Isso é uma humilhação. Agora, se a gente for dar esse prolabore aos policiais, como cidades como Pompeia e várias outras deram no nosso país, a gente vai tirar esse outro convênio. Isso é chantagem. Então, que vocês, policiais da cidade, saibam o que está acontecendo no orçamento. Você não tem limpeza pública? A mulher do prefeito soltou um áudio aí, pouco tempo, basicamente brava, xingando aí. A Secretaria de Limpeza Pública, Meio Ambiente. Está uma zona essa cidade, a administração é uma porcaria. Chantagem com vereadores aqui. Vocês vão verificar no orçamento aqui, para o ano que vem. Fizeram reunião com os vereadores para combinar 250 mil reais para cada um, para fazer emenda impositiva. E nós temos direito, por lei aqui, de mais ou menos 1 milhão e 200. Vereador que aceita, virgente de gabinete, chefe de gabinete, investigado em suspeitas de envolvimento de corrupção. Chefe de gabinete atual aí, com suspeitas de irregularidades. Tomou três tiros na rua há pouco tempo. Estou cobrando a resposta do andamento das investigações. Vem chefe de gabinete aqui, botar banca nessa Câmara Municipal? Nós aceitamos 250 mil, aceitamos isso, ou você faz isso, ou não vota. Que história é essa? Que bando de covarde é esse? Comigo, ninguém me põe na parede. Eu quero ver um secretário, um staff de prefeito, um assessor, ter coragem de mandar um WhatsApp para mim, ou ligar para mim, me fazendo qualquer tipo de chantagem. Mas não tem um, ou uma, que tenha coragem de fazer isso. Vou combinar, eu fui na Unimar, eu tenho emenda minha aí, destinando, ia destinar 500 mil reais para a área da saúde, para fazer cirurgia na cidade. A gente ia eliminar uma fila de cirurgia aqui pelo SUS, absurda. Você tinha em torno de um milhão de reais de emenda que o vereador podia colocar, e 50% é para a área da saúde. Então pega 500 mil reais e manda para a instituição, e eu vou ficar em cima para ver se está fazendo a cirurgia. Aí, não, combinamos 250 mil reais só. Desses 250 mil reais, então metade, 125, tem que parar da saúde. Combinou com quem? Se alguém vem fazer uma proposta dessas para mim, eu mando pegar a proposta e enfiar dentro da gaveta, de onde veio a proposta. Isso é ridículo. Então eu fiz emendas, 250 mil para a área da saúde, depois outras 250 mil também para a área da saúde. E, digo para vocês, eu reparei aqui no orçamento, orçamento de 1 bilhão e 600 milhões de previsão, é 1 bilhão e 500 e pouco. Tem em torno de 2 milhões e meio de reais para blog, para jornal, de internet, para jornal. Eu vejo os colegas aqui trabalhando toda semana, jornalista de verdade aqui. Pergunta para eles aqui, que acompanham a Câmara, se recebem dinheiro. A desse jeito. 2 milhões e meio, quando eu me elegi vereador, era 700 mil. O ano passado foi para 1 milhão e meio, agora 2 milhões e meio. E não tem, o buraco na rua não conserta, não tem médico no posto de saúde, está tudo cheio de mato a cidade, vem em chefe de gabinete, assessor, ameaçar vereador, chantagear, sei lá o que essa gente faz. Vocês estão vivendo onde? 2 milhões e meio para a imprensa? Uma imprensa? Uma imprensa que não faz o trabalho dela? Que é de liberdade pública? E jogar para a população o que acontece de verdade? Aí eu peguei aqui, uma parte desses 2 milhões e meio, tem uma emenda minha, acho que é de 1 milhão, 1 milhão e meio para tirar desse absurdo e colocar para a área da segurança pública na cidade. Não tem câmera, as câmeras de segurança são pífias aqui na cidade, coloca câmeras de segurança nas saídas da cidade, nos locais onde faz um levantamento da polícia, onde tem maior concentração de crimes, deprolabora os nossos policiais, não precisa dar de mil reais, mas mande uma resposta, que não seja 500, seja 300, aos policiais que efetivamente trabalham, e não para todo mundo, a área administrativa, não é oba-oba, a gente tem que ter responsabilidade aqui. Turismo, não tem turismo na cidade? Marília, cercada de vales aqui, fósseis, não tem turismo nessa cidade? Você tem mais turismo em Garça, vizinha aqui, outras cidades pequenas do que aqui, Marília? Não tem nada, assistência social, os colegas vereadores falaram aqui, uma vergonha, só tem morador de rua nas esquinas, à noite de dia, dormindo em calçada, em sinais de trânsito, uma bagunça, com um orçamento de um bilhão e seiscentos milhões, essa cidade aqui, era para ser cidade de primeiro mundo, e vem chefe de gabinete, aquele tal de Levi Gomes, tomou três tiros e se escondeu numa moita, é, chega a ser ridículo, e vem aqui botar banca, é só 250 mil para cada vereador, e vereador vai aceitar isso? Eu vou repito, eu quero ver, mandar uma mensagem para mim, vir conversar, expor o orçamento, falar, vereador, a gente está com uma dificuldade aqui, ali, acolá, então, poderia solicitar, para o senhor, para a senhora, que não coloque uma emenda de um milhão, que coloque uma emenda de 250 mil, para isso, a gente se ajudar, poder executivo, legislativo, isso é perfeito, é ótimo, é bater papo, eu posso não concordar, discordar, é uma coisa, isso é democracia, agora, impor aqui, outro dia, fizeram uma reuniãozinha aqui, na câmara, poucas semanas, e decidiram, ó, vai ser assim que vai ser votado, esse tal de Levi aí, um homenzinho, que vem aqui, botar banca, em cima de vereador, de vereadora, um ralé desses, na secretaria, da fazenda, e agora, foi para chefe de gabinete, aí, vem aqui, botar banca, e determinar, como vai ser, ah, se vocês não aceitarem, a gente vai lá e veta, vete, vete, vai retornar para casa, e os vereadores vão analisar, se vão manter o veto, ou derrubar o veto, ponto, é assim que funciona, mas não vir aqui, botar banca, e eu não admito isso, não aceito isso, e a população vai saber, o que está acontecendo sempre, e se prepare, para os próximos dois anos, agora aqui, polícia federal, teve duas vezes, duas vezes, na prefeitura de Marília, em um ano, nunca aconteceu isso, na história de Marília, eu pela experiência, que eu tenho, que sou um policial federal, acredito, mais coisas virão, isso é um instinto meu, só um instinto, e tem gente, que comete coisas agora, e estão cometendo, vocês vão cair amanhã, eu sei muito bem, como funciona isso, é a sensação de impunidade, que essa gente está vivendo aqui, de achar, que são os donos do mundo, sensação de poder, de impunidade, isso acaba, vocês vão cair, mais cedo ou mais tarde, não aceito chantagem, fazer uma metáfora, com os Estados Unidos, não negocio, com terroristas, você tem que chegar na sua casa, olhar para a cara da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, com honra, cabeça erguida, senão você é um covarde, o covarde, é o pior tipo de ser humano que tem, que aceita, ser chantageado, por causa de cargo público, por causa de indicação política, ou porque tem rabo preso, com alguma coisa, é inadmissível, ficar aceitando, o que eu vi, esses dois anos aqui, não estou acostumado, no meu ambiente, de polícia federal, ali o que se fala, se cumpre, se você gosta ou não, você sabe o que vai acontecer, você tem previsibilidade, fatos históricos, que aconteceram aqui, achincalhar, os três membros, da CPI Covid, aqui, pelo tempo todo, veio o assessor, aqui nessa casa, ameaçar, enfiar dedo, na cara de vereador, teve uma homenagem, ao dia das mulheres, aqui, agora, nesses últimos dias, que homenagem, as mulheres, se veio gente, aqui do prefeito, enfiou o dedo, na cara de vereador, a mulher aqui, ameaçando, de vereador, com faixa, na cidade, em cima, de vereador, crítico, fazendo, denuncia, ridícula, para ser, vocês estão de brincadeira, que a gente tem medo, de vocês, pode ter um ou outro, mas ainda tem, homem de culhão, nesse mundo, então, esse é o orçamento, eu não estou preocupado, aqui, isso aqui, não é torcida, não, se alguém vai aprovar, se não vai aprovar, se vai vetar, se não vai, esse é o recado, que eu vou passar, para a população, de Marília, a população, vai me avaliar, vai me julgar, eu não tenho medo, de julgamento, de poder executivo, o poder legislativo, também, não pode, chantagear, poder executivo, tem que ser, uma soma, eu concordo, com isso, não concordo, é o seu pensamento, sua ideologia, os melhores quadros, da secretaria, aqui nessa cidade, estão se perdendo, e tem péssimos, secretários municipais, tem bons, mas tem péssimos, tem gente técnica, mas não tem, você pega aquele, aquele Cássio, Cássio é, tinha uma pizzaria, qual a qualificação, desse sujeito, bateu a viatura, da área da saúde, escondeu, a viatura, no pátio, eu peguei, coloquei a foto, aqui na câmara, aí tem um orçamento, aqui geral, para o ano que vem, de mais de 300 milhões, de reais, não tem médico, pediatra, não tem remédio, aí pega um cara, desse, que não tem vergonha, na cara, agora coloca, na secretaria de administração, aí fica um tempo, não dá certo, coloca outro lugar, peraí, secretário, tem que ser técnico, em uma área, olha, você vai sair daqui, tchau, ah não, vou colocar você em outro lugar, não, a pessoa que tem vergonha na cara, que tem bril na cara, que tem vergonha, de chegar em casa, olhar para sua família, fala, eu não aceito isso, mas essa gente, não tem vergonha na cara, por isso que está o caos, a administração da nossa cidade, área de saúde, educação, infraestrutura, turismo, está o caos, o caos, o caos, com a cidade, com o orçamento, de 1 bilhão, e 600 milhões de reais, eu vou finalizar, repetindo, e vem executivo aqui, falar aqui, vocês só podem fazer, emenda impositiva, de 250 mil reais, tem que ter vergonha na cara, pessoal, senhores policiais, vou encaminhar para vocês, a verdade sobre o orçamento, eu fiz emenda ao orçamento, que a prefeitura falou, se tiver emenda ao orçamento, se tiver dinheiro, tem a emenda, tem emenda para a área de saúde, tem emenda para ajudar tudo, se eles vieram conversar com a gente, com os vereadores, e não fazer reuniãozinha isolada, e jogar a goela abaixo, se você não aceitar isso, eu mando embora seus cargos comissionados, toma vergonha na cara, voltando ao velho oeste agora, idade média, de ter medo dessa gentalha, gentalha no sentido, de gente desqualificada, que não tem vergonha na cara, que não tem vergonha na cara, então as minhas emendas, eu vou manter as minhas emendas, dos colegas, os colegas votem, do jeito que a consciência, lhes assoprar, mas a população, agora cada vez mais, eu vou deixar avisando, cada vez mais, e espere os próximos dois anos, essas eram as minhas considerações, eu solicito a reserva do meu tempo, senhor presidente. O tempo de vossa excelência, será preservado, continua em discussão, o orçamento geral do município, através do projeto de lei 112 de 2022, com a palavra, o vereador Marcos Fustódio, que dispõe de 60 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, população que nos assiste, nós estamos numa sessão anual, camarária, específica, diferente das demais, porque nesta sessão, reserva-se apenas um único projeto, dada a importância desse projeto, que é o projeto de aprovação, da lei geral do orçamento, que vai viger, no ano de 2023, então a sessão de hoje, não tem outros projetos, tem só esse, dada a sua importância e relevância. Nós temos aqui, uma série de questões, para observar, e fico muito feliz, porque há 10 anos atrás, o orçamento da cidade de Marília, era 750 milhões de reais, o orçamento do município, e hoje o orçamento do município, dobrou em 10 anos, para 1 bilhão, 546 milhões, isso só faz, nos faz mais conscientes, da grandeza da cidade de Marília, da projeção, dessa cidade, vocacionada ao desenvolvimento, então hoje, 10 anos depois, nós temos o orçamento dobrado, dobrado, isso é o esforço, da classe empreendedora, da classe trabalhadora, de todas as forças vivas, econômicas, da cidade de Marília, que faz de Marília, uma cidade, em franco desenvolvimento, em expansão, frente aos demais municípios, do interior do estado de São Paulo, coloca Marília, numa condição, extraordinariamente, privilegiada, aliás, no cenário nacional, como de fato, é uma cidade, com aproximadamente, 240 mil habitantes, com 80 e poucos anos, de existência, e temos vigor, muito maior, no sentido, de desenvolvimento social, e também, no sentido, de desenvolvimento econômico, do que as cidades, tão famosas, como Botucatu, Presidente Prudente, Arassatuba, que são cidades, que tem mais tempo, que tem uns orçamentos, menores do que os nossos, isso faz, então, de Marília, uma grande, e excepcional cidade, em desenvolvimento, e que segue um caminho, maravilhoso, para os próximos anos, pois bem, posto isso, senhor Presidente, eu queria apenas, fazer uma distinção, para que a população, entenda, entenda, porque eu, houve um tempo, em que eu também, não fazia distinção, do que é o orçamento, do município, e o orçamento, do prefeito, o orçamento do prefeito, são coisas, muito diferentes, e, quando eu não, não compreendia isso, eu fazia, umas críticas ácidas, mas depois, eu fui estudar, um pouquinho mais, o que significa isso, e, aprendi, que há uma diferença, entre o orçamento, do município, e o orçamento, da prefeitura, que é, aquele que, o poder executivo, de fato, tem, o poder de, arbitrar sobre ele, direcionar, os investimentos, o orçamento, de um bilhão, 546 milhões, de reais, é o orçamento, do município, de Marília, nisso está, incluído, 132 milhões, que é, o orçamento, do DAE, está incluído, 17 milhões de reais, que é o orçamento, da Indurbi, está incluído, 196 milhões de reais, que é o orçamento, do IPREM, está, 45 milhões, que é o orçamento, da FUMIS, 450 mil, que é o orçamento, da FUMARES, sobrando, para o poder executivo, de fato, arbitrar, a diferença, 1 bilhão, 546 milhões, menos, esses, outros, orçamentos, que estão integrados, no município, mas que o prefeito, municipal, poder executivo, não tem, a inserção direta, de determinar, como é que se vai, manipular, esses recursos, o recurso, que cabe ao poder, do poder executivo, é 1 bilhão, e 100 milhões, esse é, aquele, orçamento, passivo, de ser, administrado, pelo poder executivo, a diferença, de 400 milhões, aí, em questão, ele está, totalmente, alheio, está, fora do controle, porque tem, uma autonomia própria, e tem, um gerenciamento próprio, que são, dos representantes, de cada uma, desses núcleos, que citei, aqui, anteriormente, então, 1 bilhão, 546 milhões, é o orçamento, do município de Marília, alguém me pergunta, mas o prefeito, tem a caneta, para autorizar, isso tudo aqui? Não, não tem, ele tem, tem que se excluir aí, o DAEM, a Indúrbio, o IPREM, a FUMES, a Fumares e a Câmara, e aí sim, excluindo isso, que dá 396 milhões, cai para 1 bilhão e 100 milhões, ainda assim, é um grande valor, mas, de fato, esse é o valor, que o prefeito tem autonomia, para trabalhar, fora isso, o prefeito não tem, esse poder, de entrar, diretamente, nessas outras questões, previamente definidas, no orçamento, pois bem, essa é a primeira questão, que eu achei relevante, a gente destacar aqui, para que não fique, uma informação, para o cidadão comum, o contribuinte marilhense, uma informação equivocada, então, aqui eu procuro, vereador Nardi, esclarecer isso, para que não haja, essa confusão, nas terminologias, e aí então, comentários desnecessários, posto isso, senhor presidente, eu quero, entrar aqui, no assunto, das emendas, primeiro, quero resgatar, a memória, do vereador, Wilson Damasceno, que quando foi, vereador nessa casa, trouxe, para essa casa, a lei das emendas, impositivas, e era uma aspiração, que todos nós, vereadores, tínhamos, porque víamos, o deputado federal, tendo autonomia, para fazer indicação, de orçamento, deputado estadual, e nós, como vereadores municipais, não tínhamos, essa autonomia, foi feito, um estudo, a época, me faz, acho que isso faz, uns quatro anos, que aconteceu isso, a primeira vez, e nós, então, fizemos, a lei, aprovamos aqui, com o meu voto, inclusive, em que nós, definimos, que os vereadores, teriam direito, de fazer emendas, de uma forma, legal, de uma forma, objetiva, emendas ao orçamento, emendas, essas, com as quais, o vereador, poderia indicar, parte dos recursos, de investimento, para entidades, específicas, nós somos, uma cidade, que tem, aproximadamente, 24, ou 25, entidades, aptas, a receber emendas, de vereadores, dentre elas, a HBU, Santa Casa, ACC, a MEI, Espaço Potencial, citando algumas, de forma exemplar, exemplificado, porém, são 24, ou 25, entidades, que estão registradas, aptas a receber, todos nós, tínhamos desejo, de encaminhar, uma parte, de recurso, para essas entidades, mas não tínhamos, a ferramenta, o mecanismo legal, que permitisse isso, esta lei, do vereador Damasceno, com aprovação, unânime, da casa, à época, nos trouxe, essa faculdade, essa liberalidade, de fazermos apontamento, então, eu fiz, para este orçamento, três indicações, na soma, de 250 mil reais, por que 250 mil reais? Numa leitura, inicial, simplista, até porque, entendo hoje, quatro anos depois, que, apesar de toda, boa intenção, da época, da lei, do vereador Wilson, que nós aprovamos aqui, nós erramos, na técnica legislativa, nós erramos, na forma, como o texto, ficou escrito, e nós, então, lá, colocamos, que haveria, uma reserva, de 1.2, sobre o orçamento, sobre o orçamento, sobre o orçamento geral, e daria, de fato, um valor, se fosse aplicar, na leitura simples, do texto, do texto da lei, daria um valor superior, a 250 mil, sim, daria um valor superior, entretanto, aonde está a incompatibilidade, é que 1,2, sobre o orçamento geral, seria como reservar 1,2, do orçamento, que está no DAE, reservar 1,2, sobre o orçamento, que está na Indurbe, reservar 1,2, também, vereador Galetti, sobre o orçamento do IPREM, ou seja, porque tudo isso faz parte, do orçamento geral, do município, pareceu-nos, depois disso, anos depois, que não era, o sensato, e o correto, porque nós não poderíamos, reservar, vereador Ivan, 1,2, sobre o orçamento, da Câmara, para essa finalidade, sobre o orçamento do IPREM, da Fumares, e aí, então, nós começamos, para esse orçamento, debater o que é que nós poderíamos fazer, de uma forma que fosse segura, descobrimos que o texto original, daquela lei, era um texto frágil e passível, de ser judicializado, podendo, como de fato, já nos três anos anteriores, de vigência da lei, geraram inconsistências, e nenhuma das emendas foram pagas, porque nós nunca tínhamos achado um caminho correto, de forma que pudesse ser legal e seguro. Este ano, nós fizemos uma reunião com o Poder Executivo, a pedido nosso da Câmara, a pedido nosso da Câmara, porque nenhum de nós queria fazer emenda aleatória, e depois ser vetada com fundamento técnico, ou com fundamento de natureza legal, e nós perdemos mais um ano de acesso aos benefícios dessa legislação da emenda impositiva. Fizemos uma conversa, e nós chegamos então a um valor seguro, com garantia, um pacto, mas foi nós que pedimos essa reunião. Não sofremos nenhuma invasão do Poder Executivo, nesse sentido não, embora em outras situações eles tenham essa sanha de querer intervir, mas nesse caso não, porque fomos nós que fomos atrás para resolver essa questão, e nós definimos com a garantia do Poder Executivo, chefia de gabinete, secretário de planejamento, secretário de finanças, prefeito municipal, que 250 mil seria, vezes 13, dando 3 milhões e meio aproximadamente, garantido, para que houvesse então o pagamento, de uma forma a não ser nada judicializado, e não corremos nenhum risco. Então nós, iniciativa nossa, e eu participei diretamente dessa conversa, e nós chegamos então ao valor de 250 mil reais por vereador, e a parte aqui de 13 vereadores, parece que 11 vereadores, aceitou de uma forma os 250 mil, dentro desse contexto de não judicialização, de garantia de pagamento, e sendo esse primeiro ano que de fato, a coisa vai acontecer no sentido, de não deixar margem para a invalidação posterior. Por ser o primeiro ano, nós acertamos e aceitamos dessa forma, eu pessoalmente não me senti em momento algum rebaixado, não me senti, eu pessoalmente não me senti humilhado, eu de forma nenhuma, porque entendo que políticas são acordos, políticas são conjunto de ideias, de plausibilidades, nós estávamos e estamos ainda, emenda diante de uma legislação que coloca a emenda impositiva de uma forma frágil, e em razão disso até, vereador Luiz Eduardo Nardi, agora, meia hora atrás, eu estava no meu gabinete, redigindo um projeto de lei, em meu nome, que eu tenho certeza que contará com a aprovação de todos os vereadores, porque eu já antecipei isso a alguns vereadores também, devo protocolizar amanhã ou depois de amanhã, eu estou protocolizando o projeto de lei, em que nós vamos sanar, vereador Danilo, para que não haja mais possibilidade de questionamento jurídico, do projeto de lei, que trata das emendas impositivas, essa lei que eu estou propondo, vai correr aqui para ser aprovada, poderá receber a melhoria dos demais vereadores também, mas eu estou tirando as inconsistências daquilo que fez, daquela redação, a não perfeita, ou a não próxima da perfeição, porque a lei original, dizia da lei geral do orçamento, nós não podemos fazer indicação de 1,2, vereador Danilo, sobre aquela verba que não é do município, tem que ser sobre a corrente, a arrecadação líquida corrente, a receita líquida corrente, do município, eu vou colocar isso no texto de lei, de forma que a redação será, e vamos tirar também a expressão, até 1,2, vereador Rogerinho, porque esse até 1,2, deixa todas as margens, para que o poder executivo, possa arguir incondicionalidade, discricionalidade, ou impossibilidade de pagamento, e querer melar, então nós vamos fazer isso, de forma que a redação, vereador Luiz Eduardo Nardi, vai ser mais ou menos assim, será, a emenda parlamentar será de 1,2, então nós tiraremos o até, já falei com vossa excelência sobre isso, e será calculada sobre as receitas líquidas correntes do município, que este orçamento que nós estamos votando agora, vereador Danilo, está dando 800 milhões de reais de receita líquida corrente, 1,2 vai dar 9 milhões e 600 mil, para emendas impositivas, que dividido por 13 vereadores, no ano que vem nós vamos passar de 250 para 740 mil, será 200% de incremento com base no que é hoje, de forma que então nós estamos, no tempo, corrigindo os dispositivos legais, dentro do que é seguro, dentro do que é previsível, sem margem para ajuizamento de ação de constitucionalidade posterior, de forma, senhores vereadores, que eu voto tranquilamente pelos 250 mil de emenda parlamentar, indico neste cenário, 100 mil reais para a gota de leite, indico neste cenário, 100 mil reais para a ACC, Associação de Combate ao Câncer de Marília, e indico 50 mil reais desses 250 para o CACAM, para que essas três entidades possam então fazer frente, com esses recursos que serão pagos no ano que vem, fazer frente diante das suas necessidades de aprimoramento, de equipamentos, para que funcione melhor. No ano que vem, se essa Câmara aprovar o projeto que eu vou colocar aqui, essa semana ainda, talvez para ser votado no comecinho do ano que vem, ou ainda, dependendo de um esforço concentrado, aprovado esse ano, nós teremos então, vereador Luiz Eduardo Nardi, um incremento de 250 para 740 mil de emendas, nominalmente para cada vereador, que serão 200% de aumento de um ano para o outro, e aí sim nós faremos uma legislação com emendas parlamentares, de uma forma mais abrangente, que poderão contemplar, que poderá ser contemplado muito mais entidades, de forma que nós teremos uma atuação direta, na indicação de como será gasto os recursos públicos municipais. Dessa forma, senhor presidente, colocando aqui as diferenças entre o orçamento do município, geral do município, de R$ 1,546, excluindo R$ 132 milhões do DAEM, excluindo R$ 17 milhões da Indorbi, excluindo R$ 196 milhões do IPREM, excluindo R$ 45 milhões da FUMIS, e excluindo R$ 450 mil da FUMARES, trará o orçamento da cidade, ou seja, do poder executivo do município, melhor, do poder executivo da prefeitura, o orçamento de fato é R$ 1,141 bilhão, o que ainda assim, graças ao vigor da população e da força produtiva dessa cidade, ainda assim é um orçamento bastante grande. Essa é a primeira questão que eu queria destacar. e a outra fazendo aqui sem repisar o tema, mas voto os R$ 250 mil me sentindo muito livre, até porque fomos nós desta casa que procuramos o poder executivo para tratar desse assunto e fazer esse acordo. Estamos fazendo um acordo, não é o melhor dos acordos, mas é um acordo seguro. E com essa correção que nós faremos no projeto de lei, de minha autoria, que será de todos nós, de todos nós vereadores, para o ano que vem nós passaremos o orçamento para a emenda parlamentar para R$ 740 mil com total segurança e firmeza no pagamento das emendas impositivas. Senhor presidente, são essas minhas palavras e eu peço voto favoravelmente ao orçamento, voto favoravelmente ao orçamento, só lamentando que não vi aqui, nesse orçamento, nenhum centavo direcionado à compra de cesta básica para a população carente. Isso eu lamento, mas, porém, desse R$ 1 bilhão, R$ 141 milhões, a minha esperança, vereador Rogério, vereador Danilo, vereador Eduardo, a minha esperança é que de R$ 1 bilhão, R$ 141 milhões, de reais, vereador Helio, que é o que a Prefeitura tem para manipular, e não R$ 1,546, como dito, mas que desse R$ 1,141, o Poder Executivo tem a discricionariedade de remanejar 15%, que vai dar aproximadamente R$ 170 milhões, mudando as rubricas, mudando as alterações, e aí sim, a minha esperança é que eles achem, dentro dessa liberalidade de alteração, de recomposição de 15%, de remanejo de 15%, que eles achem espaço para colocar pelo menos os R$ 4 milhões que nós estamos pedindo aqui para a cesta básica de população carente, da população carente, porque a cesta básica do servidor que ganha R$ 550,00 por mês como tique de alimentação, e agora vai ganhar uma cesta básica mensal em produto, que é um investimento de R$ 16 milhões por ano para o servidor público. Se isso já está acontecendo, como temos visto aí nas propagandas do Poder Executivo, a minha tristeza é que não foi reservado um centavo para comprar cesta básica para as famílias registradas nos sistemas de proteção social. Mas, como dito, ainda tem 15% sobre R$ 1,141 bilhão que a Prefeitura pode manipular, manipular aqui no bom sentido, obviamente, que aí pode achar aí dentro, e aqui fica a minha esperança, desse olhar minimamente sensível para essa população que passa a fome literalmente, e cada dia é maior o número dessas pessoas, que o prefeito possa achar, que a equipe econômica possa achar, dentro desses 15% remanejável, que vai dar aproximadamente R$ 160 milhões, achar um espaço para aplicar R$ 5, R$ 10 milhões por ano para comprar cesta básica e entregar lá para a assistência social, fazer um cadastro efetivo e que possa ser assistida as famílias dessa cidade. Essa é a minha grande esperança, minha grande crítica, mas também a minha grande esperança. Senhor presidente, voto favoravelmente com essas observações e peço a reserva do meu tempo. O tempo de V. Exª será reservado. Continua em discussão o projeto de lei 112-2022. É discussão única do Orçamento Geral do Município com a palavra do vereador Eduardo Nascimento, que dispõe de 60 minutos. Senhor presidente, nobres pares, estamos votando aqui a peça orçamentária, aprovando que, na verdade, nós estamos discutindo aqui, mas o orçamento, a peça orçamentária, nós sabemos que é uma carta de intenções, não significa que o que está aqui no papel vai ser executado, até porque a Câmara autorizou o remanajamento sem autorização legislativa da ordem de 15%. Eu já tentei reduzir esse percentual para 5%, mas, enfim. Só para informar o meu colega Marcos Custódio, isso aqui eu posso falar porque eu, quando fui da Comissão de Finanças e Orçamento do Servidor Público, éramos eu, vereador, saudoso, vereador Elias Jair Leonel e o Luiz Carlos da Silva que era fiscal de renda, vereador Elias Leonel que era administrador de uma empresa, contador, o Luiz Carlos Silva era fiscal de rendas e eu auxiliava os dois na comissão e eu me lembro que naquela oportunidade não existia limites, era uma carta branca que se dava para o Executivo. 100% ele podia remanejar sem ordem da autorização legislativa. Aí nós reduzimos, nós reduzimos para 25%, depois nós reduzimos para 15%. Então foi a Câmara vereador Custódio que impôs esse limite e reduziu para 15%. Eu falo isso porque foi na ocasião que eu pertencia à Comissão de Finanças e Orçamento e Servidor Público. E não é inconstitucional não, desculpa, não é inconstitucional não, esse é papel da Câmara. Se não, se não, não seria necessário nem passar pela Câmara o orçamento. O prefeito já fazia tudo por decreto, não precisava nem vir para cá. É uma emenda, como outra qualquer. que é a Câmara que define esses percentuais. Tanto é que a Câmara de São Paulo, no governo da Marta Suplicy, zerou. A Câmara zerou. Aí depois, com muito custo, muita negociação, a Câmara de São Paulo permitiu 5%. Depois de muita negociação. Então esse é papel da Câmara, nosso, de definir esse percentual de remanejamento, sim. É da Câmara, do Poder Legislativo, dos vereadores. O vereador custódio falou com muita propriedade aqui que realmente o orçamento é um belo orçamento, realmente cresceu o orçamento, mas não dá para a gente comemorar, porque se cresceu o orçamento cobrou-se mais impostos da população, do contribuinte. Óbvio que a receita tem que fazer frente às despesas. O que ocorre, vereador Fefe, é a má gestão dos recursos públicos. É a incompetência na gestão desses volumosos recursos e a Prefeitura não cai dinheiro do céu. Esse dinheiro aqui é dinheiro da população que paga os seus impostos. Para vocês terem uma ideia, vereador Nardi, em 2013, se não me falha a memória, acho que foi 2013, que eu não estou lembrando, não, perdão, em 2017, quando o ex-prefeito Vinícius Camarinha deixou a Prefeitura, vereador Fefe, a dívida do município, a dívida declarada era de 309 milhões. Vereador Custódio, esse dado é interessantíssimo, importante. Quando o ex-prefeito Vinícius Camarinha deixou a Prefeitura, ele entregou a Prefeitura com uma dívida de 300 milhões, 309 milhões. Os dados disponíveis de 2020, que foi coletado em setembro, a Prefeitura de Marília já tinha uma dívida de 700 milhões. Então, 17, 18, 19, em quatro anos, o prefeito Daniel aumentou a dívida de Marília de 300 para 700 milhões. Posteriormente, em dezembro de 2021, a dívida total da cidade alcançou um valor de 1 bilhão e 90 milhões, vereador Danilo. deste valor, 140 milhões tratava-se de dívida flutuante, as dívidas de curto prazo. O restante, 949 milhões de dívida fundada, ou seja, dívida para pagar de longo prazo, crédito consignado, etc. Então, vereador Fefe, em dezembro de 2021, a dívida do município já superava quase 1 bilhão e 100 milhões. Quando o prefeito assumiu, a dívida era de 300 milhões. O Vinícius deixou uma dívida de 300 milhões, que ele herdou também de outros governos, óbvio, não era só do governo dele. Então, era 309 milhões. Prestem atenção, vereador Fefe, vereador Nardi, vereador Rogerinho, vereador Ivan, vereador... O Daniel elevou essa dívida em 2021 para 1 bilhão e 89 milhões. E eu acredito que porque no mandato passado a Câmara aprovou empréstimos e tinha que aprovar mesmo. Teve empréstimos aí da Caixa Federal. Eu acredito que Marília já está devendo um orçamento inteiro de dívidas. Bom, da receita líquida direta já ultrapassa uma receita anual. Se computarmos o orçamento da receita direta e indireta, que é 1 bilhão e 546 milhões, então, o que que nos causa? Entendo, vereador Custódio, quando diz alegria, para mim causa tristeza, porque com uma arrecadação bilionária, isso aqui é arrancando o couro do cidadão, do contribuinte. Então, à medida, vereador Fefe, que cresceu o orçamento do município, cresceu, sabe o quê? A pobreza, a prestação de serviço, a piora no atendimento ao cidadão. Então, a prestação de serviço, a manutenção da cidade, ela tinha também que ter melhorado na mesma proporção que melhorou a arrecadação do município. E nós sabemos que isso não aconteceu. Então, você tem um orçamento bilionário, bilionário, no total, a receita direta e indireta, 1 bilhão e 546 milhões? Estou me referindo ao valor global. O que é aí? Fumes, DAE, Indurbi, Iprem, não dá para você, claro, até porque o Iprem você tira do tesouro e transfere para lá, não dá para você pôr na soma. Vamos pôr aí, direto e indireto, 1 bilhão e 300 milhões. À medida que cresceu a receita, cresceu-se, os problemas, precarizou-se a prestação de serviço para o cidadão. Teria que ter melhorado a situação da cidade, do município, do cidadão, os serviços oferecidos ao cidadão na mesma proporção, na mesma proporção que cresceram-se as receitas. E para piorar, como eu relatei aqui, a cidade cresceu absurdamente a sua arrecadação, a sua receita, o seu orçamento e cresceu também na mesma proporção a dívida do município. E repito aqui, quando o Daniel, o prefeito Daniel assumiu, era de 300 milhões a dívida. Quando chegou no prefeito Vinícius, o acumulado até o prefeito Vinícius, 309 milhões. Pós-Daniel, 1 bilhão e 100 milhões até 2021. Então, população de Marília, quando o prefeito Daniel, e eu me lembro que na campanha, eu fui testemunha, o Cular da História estava junto em 2012, o prefeito Daniel chegava nas comunidades, nas reuniões, ele dizia assim, nós vamos aplicar, virador Nardi, a receita da dona de casa. Só gastar o que realmente ganha, o que recebe, o que tiver de receita. Coitada da dona de casa. Uma dona de casa que fizer a gestão do orçamento familiar, igual o Daniel faz da cidade, a cidade estava toda, as famílias estavam endividadas até a alma, até a sua quinta geração, décima geração. Ele dizia, o discurso era esse, eu vou aplicar, e humildezinho, conheço ele quando ele, o bicho é malaco, safo, né? A gente não conhecia, enfim. Ah, porque nós vamos aplicar a receita da dona de casa, nós só vamos gastar aquilo que arrecadar, com as donas de casa, realmente é assim. Mas na prefeitura, de 300 milhões, do acumulado até o prefeito Vinícius, a dívida hoje ultrapassa mais de um bilhão de reais. E estou me referindo a dados desatualizados, se formos atualizar 2022, meu Deus do céu, vereadora Vânia, vereador Rogerinho, só Deus sabe. Agora, e aí, a gente pega aqui, individualmente, por secretaria, por departamento, o gabinete do prefeito vai ter um orçamento centenal de 8 milhões, vereador Fefe. Aqui, esses 8 milhões é para comprar a mídia chapa branca. Esses 8 milhões. Que é para ter um controle, para que a imprensa, vereador Fefe, não esclareça, não informe a população do que eu estou dizendo aqui, até com relação à dívida acumulada no município, que cresceu de 300 milhões para 1 bilhão e 100. Você, Marilhense, que está me assistindo, o Daniel te endividou quase que em 4 vezes mais desde quando ele assumiu. porque essa dívida, a gente fala dívida da prefeitura, mas é do município, quem vai pagar no couro sai a correia. Quem vai pagar essa dívida é o contribuinte, é o munícipe. Quem vai pagar o pato, como diz no ditado popular, da incompetência administrativa do atual, do atual governo. Então, não vejo motivo, infelizmente, para a gente comemorar essa arrecadação. porque se o cidadão ele tem lá os serviços básicos atendidos, não tem problema pagar imposto, desde que você tenha retorno desse dinheiro investido, mas não é o que tem acontecido. Basta pegar a pauta de uma sessão camarada aí, a gente vai ver o caos que a cidade se encontra. É problema na saúde. A gente fala, se a gente chegasse aqui e dissessemos assim, nos reunirmos, e falaram, nós vamos votar um orçamento, mas vamos votar com prazer, porque a população está sendo bem atendida, nas suas necessidades básicas, está tudo funcionando. Não é o que acontece, virador Danilo. Terceirizando tudo, terceirizando tudo, daqui a pouco eu não sei o que vai sobrar para quem foi suceder o prefeito Daniel. Eu não sei que tipo de gestão os futuros prefeitos vão fazer na cidade, porque está terceirizando tudo. Só vai administrar. O DAE foi aprovada a concessão. A UPA já é terceirizada. O PA também vai se terceirizar. O SAMU, mas vai sobrar o quê? O prefeito, o futuro prefeito vai ser o quê? Só colocar um financista lá, um contador, um... Né? Então, é muito, é muito triste o que realmente tem acontecido na gestão do prefeito Daniel. E tudo isso, a população calada, a imprensa calada, a população não tem acesso a essas informações. Mas, enfim, senhor presidente, apresentei também algumas emendas e acho legítimo que os vereadores tenham a oportunidade de apresentar emendas, até porque o população, o vereador, sim, vai lá na base, vai lá no bairro, vai na periferia, sabe o que está acontecendo no posto de saúde, sabe o que está acontecendo na UBS, sabe o que está acontecendo na escola, sabe o que está acontecendo enfim, porque eu já disse aqui, o único, que o único agente político que o braço do cidadão alcança é o do vereador, ninguém acha mais ninguém, não acha deputado, prefeito, prefeito de Marília, ou está em Gramado, ou está no resort, ou está menos administrando a cidade. E, um secretariado, infelizmente, na sua grande maioria, sem competência para estar ocupando os cargos que ocupam, dá nisso aqui, essa dívida impagável, praticamente, impagável, que vai ficar no couro, no lombo da população do munícipe. senhor presidente, senhor presidente, de momento, era o que eu tinha a relatar, a colocar aqui para os nobres pares e para a população, peço a reserva do meu tempo e, se necessário for, voltarei a essa tribuna. tempo de vossa excelência será preservado, continua em discussão o projeto de lei 112-2022 da Prefeitura Municipal, que trata sobre o orçamento geral do município. pede a palavra o vereador Júnior Moraes, que dispõe de 60 minutos. Senhor presidente, Marco Rezende, vereadores, servidores da casa, internautas, aqueles que nos assistem e nos ouvem, população de Marília. Estamos aqui discutindo o orçamento do município para os anos 2023, vereador Nardi, e eu faço aqui as minhas palavras, as palavras do vereador Marcos Custódio, que deu simplesmente uma aula jurídica, ao meu ver, nessa tribuna. eu participei também quando o vereador Marcos Custódio falou das porcentagens das emendas impositivas de 1,2%, onde o projeto de lei se fala até. Então, aí, ele como um bom jurista que é, esse até, o nome já fala, se é até, então, o executivo poderia ter vetado as nossas emendas. Eu participei, sim, como 11 vereadores dessa casa participou da reunião. Eu quero falar abartamente aqui, vereador Nardi e todos nós que participamos da reunião, que em momento nenhum o vereador foi chantageado. Eu não ouvi isso em reunião nenhuma, respeito a fala do vereador aqui, mas eu me sinto até ofendido por parte do vereador falar que nós fomos chantageados, que chefe de gabinete vim aqui fazer reunião, faça isso, não vai acontecer aquilo. Eu não poderia deixar de vir a essa tribuna colocar o meu posicionamento. E, ao mesmo tempo, eu não estou aqui, presidente, para defender ninguém, mas vou defender, sim, o secretário da Fazenda, Levi, porque ele ficou, o chefe de gabinete, Levi, que ficou por seis anos na pasta de secretaria da Fazenda. A maior dívida desse município, vereador Custódio, chama-se IPREM, que é um desastre de outras administrações anteriores. O governo Daniel foi o governo que mais aportou dinheiro no IPREM. Então, as coisas, as verdades têm que ser ditas. O vereador Custódio falou e falou muito bem a questão do que é receita líquida, o que é repasse para a educação, o que é repasse da saúde. Nós temos a obrigação de aplicar 15% da saúde. O governo Daniel está aplicando 23%. Teve audiência pública do orçamento semana passada aqui. Estava eu, Custódio, e o vereador Ajeca presente. O vereador Ajeca precisou sair, ficou eu, o vereador Custódio. Foi feita várias perguntas para o secretário da Fazenda e para o secretário Bruno para o arranjamento e foram esclarecidas para nós. Então, não tem nada sendo feito às escondidas, não tem nada feito em gabinete. Chefe de gabinete não vem aqui para o dedo, no meu não colocou. E eu só se colocou em outro lugar. Na reunião eu não vi chefe de gabinete falar o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, porque essa casa é independente. Essa casa é o Legislativo. Nós respeitamos de uma forma democrática dentro do que o vereador Custódio colocou muito bem na reunião, 1.2 poderia ser vetado pelo Executivo, não ia ter nem os 250. Correto, vereador Custódio? Então, para o ano que vem, ele conversou comigo no dia da audiência pública desse projeto, ele já está entrando com esse projeto, já tem o meu voto favorável, voto tranquilamente nesse projeto, nesse projeto do orçamento de 1 bilhão e 546 bilhões, sabendo o que é repasso, o que é receita líquida. Nós temos que entender isso daqui. Então, de uma forma bem tranquila, voto o orçamento, as minhas emendas também, como o vereador custódio, dentro dos 250 mil, vão ser pagas pelo Executivo, nós temos a garantia, porque senão dá impropriação e débito para o Executivo, nós estamos votando em improbidade, vai ser paga, isso é feito em acordo, mas não nas escondidas, não com o chefe de gabinete botando o dedo na cara de vereador, na minha não colocou. Então, acho que um pouquinho de respeito é bom quando se fala dessa forma. Vou defender o secretário, o chefe de gabinete atuar sim. No meu entendimento, um profissional que trabalhou 42 anos no Banco do Brasil, uma instituição financeira, acho que merece um pouquinho de respeito e entende de finanças sim. Essa dívida que foi citada aqui, 600 milhões é a dívida de longo prazo, praticamente é do IPREM. Então, a verdade tem que ser dita, a população de Marília está de olho, nós também estamos de olho porque se chegar a denúncia nessa casa com provas verídicas, eu estou falando a público, esse vereador aqui é o primeiro a ir a favor. Existe inquérito, existe isso, existe aquilo, mas não chegou nada com provas, provas concretas nessa casa aqui. E se chegar, eu tenho certeza que essa casa vai julgar da forma que tem que ser julgada. Peço a reserva meu tempo, presidente. Obrigado. Tempo de Vossa Excelência será reservado, continua em discussão única o projeto de lei 112-2022 da Prefeitura Municipal que trata sobre o orçamento geral do município, o exercício de 2023. Não havendo mais nenhum vereador que queira falar, eu vou para a reserva de tempo. Vereador Fefim dispõe de 42 minutos. senhores vereadores, todos que nos acompanham, orçamento anual para o ano que vem de 1 bilhão e 600 milhões de reais para a gente arredondar, que é a previsão para o ano que vem, é dinheiro de imposto, dinheiro dos seus impostos e a gente vê diuturnamente na imprensa, nas redes sociais, as pessoas procurando esses vereadores que esse dinheiro de imposto, atribuição do poder público não está sendo bem feita. é reclamação todo dia. Posto de saúde, área da educação, infraestruturas, ruas esburacadas, asfalto é uma porcaria, coloca um asfalto, dá duas semanas, já tem que remendar, incompetência total. Agora, a maior incompetência, essa é a posição pessoal do que eu acho, desse chefe de gabinete atual, chama Levi Gomes, foi secretário da fazenda, um picareta que está na nossa cidade, elevou a dívida de Marília em torno de 300 milhões mais ou menos para mais de um bilhão de reais. Que competência tem um sujeito desses? Tão incompetente que teve que sair da secretaria da fazenda e agora está infurnado no gabinete da prefeitura. Um cara arrogante, com soberba, que vem aqui nessa Câmara desrespeitar vereador. Picareta incompetente que elevou a sua dívida, dinheiro dos seus impostos para mais de um bilhão de reais. Onde tem competência num sujeito desses? E sabe por que não tem retorno para você, cidadão, de um bilhão e seiscentos milhões de reais? Porque se gasta, dentre outras coisas, a má administração desse dinheiro e criação de um monte de cargo político. O prefeito Daniel Alonso falou que era contra cargo político em torno de um cem aí. o que a gente aprovou de cargo comissionado aqui nesse último ano, esses últimos dois anos foi um absurdo. Salvo engano, posso enganar, a gente fez uma pequena pesquisa agora, uma imprensa, no site da transparência, a prefeitura tinha em torno de cem cargos comissionados, agora tem quase duzentos. É cargo político, que a maioria deles não serve para nada, só para tirar o seu dinheiro de impostos, aí não retorna. todo dia o colega vereador coloca aqui na tribuna da Câmara, toda semana, que tem problema de capinação, de asfalto, de área da saúde, então nem se fala o caos total. E está sendo bem administrado o dinheiro? Não está sendo? Você tem partes de dinheiro que pela Constituição são destinadas para educação, saúde, e a Prefeitura de Marília investe até mais porcentagem. cadê esse recurso na prática, no dia a dia do cidadão? Isso a gente não vê. Esse Levi é um incompetente, assim como aquele que era secretário da Saúde, Cássio, tinha uma pizzaria incompetente. Os dois estão lá. É o que cerca o prefeito municipal. Não vai funcionar o seu dinheiro de impostos não vai servir para resolver os problemas da cidade, porque a gente está vendo diuturnamente problemas. A população está questionando todos os vereadores. Eu vejo todos os vereadores toda semana colocar aqui em requerimentos os problemas da cidade. Cidade tem problemas, claro. Agora, falar de competência, de Levi, no meu entender, como é que um cara... Você entra num lugar, se você é competente, você diminui a dívida pública e não aumenta ela. Se você é competente, você diminui cargo comissionado e não aumenta cargo comissionado. E pior, prometeu que ia acabar com cargo comissionado desnecessário. Cargo comissionado é importante para determinadas áreas, mas não o excesso de cargos comissionados. E a lei diz até 1%. Então, a gente, o vereador, tem o direito constitucional de colocar até 1% e ponto final. Vete, esse é o processo legislativo, é a democracia. mas não antecipadamente falar nenhum secretário de desenvolvimento, de fazenda, de planejamento econômico vai vir trazer uma proposta para os vereadores que ele não recebeu já uma ordem do gabinete do prefeito. Ele não vai vir por conta dele chegar aqui e colocar. Respeito a posição dos colegas, colega Júnior Moraes, líder do governo, a função dele tem que defender, defendo a posição do vereador custódia e qualquer outro vereador. Essa é a minha posição. Se esse dinheiro fosse melhor aplicado à vida nossa e dos cidadãos de Marília, estaria melhor. Não está, no meu entender, por incompetência e várias suspeitas de irregularidades. Então, eu peço aos nobres colegas que analisem com carinho. Tem um monte de gente da área da saúde sofrendo. A gente poderia melhorar a vida dessas pessoas, no mínimo, com essas emendas impositivas. No mínimo. No mínimo. Essas eram as minhas considerações. Vereador custódio, vereador Marcos Custódio dispõe de 41 minutos na reserva de tempo. declinou. Vereador Eduardo Nascimento dispõe de 45 minutos. Espíritu 1. Espíritu 1. Espíritu 1. Espíritu 1. Senhor presidente, nobres pares, o vereador Júnior Moraes, pessoa por quem eu tenho um grande respeito, sempre cordial, educado, cortês, ele tem razão. Realmente o percentual de dívida maior é do IPREM, mas é do governo do Daniel. Quem casa com a viúva tem que assumir os filhos, não tem jeito. E é do exercício do governo dele. O Vinícius assumiu dele, o Bugalera assumiu dele. Eu não vi o ex-prefeito Vinícius Camaria dizendo que era do IPREM e não era dele. Inclusive ele mandou um projeto para consolidar a dívida no final do exercício aqui para esta casa. E parcelou dívidas de curto prazo, Unimed, diversas dívidas. E a Câmara aprovou esse projeto consolidando a dívida e ficou em 309 milhões. É dívida flutuante e o restante da dívida, 309 milhões. No governo do prefeito Daniel a dívida está em 1 bilhão e 89 milhões. Tá bom. Ah, foi o prefeito. Óbvio que ele tem que investir mais que o Vinícius. Ele já está há seis anos no governo, o outro ficou quatro. É óbvio que tem que investir mais. Isso me parece óbvio. Até porque o tempo de mandato está sendo maior. Outra coisa. Quando o prefeito Daniel assumiu, ele pagou dívida do governo anterior. Eu também não entendi. Ninguém entendeu. O ex-prefeito Vinícius fez uma auditoria da dívida. O prefeito Daniel em campanha fez a mesma promessa, que assumindo ia fazer uma auditoria da dívida. Dívida, alguém ouviu falar que essa dívida foi auditada para apurar quem seriam os responsáveis por esse passivo que já vinha sendo carregado? Eu desconheço. Inclusive, numa audiência pública, no início do mandato passado, eu mesmo sendo secretário, eu vim aqui e questionei o secretário da Fazenda. O senhor Féfi, amanhã a V. Exª assume a Prefeitura, o que passou para trás, vamos responsabilizar quem estava no poder. Para não sobrar para você. Agora, ninguém entende, sabe-se lá porquê. Não fez uma auditoria da dívida, para descobrir quem eram os responsáveis, para poder responsabilizar se houve algum tipo de crime, para que a Prefeitura chegasse a esse montante de endividamento. Não fez-se absolutamente nada. Muito pelo contrário. Pagou dívida. Estranhamente. Estranhamente. Pagou dívida do governo anterior. Estranhamente. Não sei. Não quero aqui. Não estou supondo nada. Não estou pré-julgando nada. Com relação, meu amigo, vereador Júnior, com relação à pressão, V. Exª não vai sofrer. V. Exª, com muita competência, está na base do governo. Vota de acordo com os interesses do governo. Não vai sofrer pressão jamais. Faz a mesma pergunta para mim. Vocês acompanharam. Um verdadeiro massacre. Um verdadeiro massacre. Postura de, em modo superior, de quadrilha. tentaram caçar o vereador Fefe. Contra mim fizeram, se não me falha, oito ou dez procedimentos na polícia, arquivado com mentiras, com invenção. Para, eles criam, aí faz uma auditoria. Ah, nós vamos auditar, todo para dar mídia, a mídia que eles pagam, essa mídia vendida, covarde, chapa branca, não estou generalizando. Para, depois a mídia, mas o que é isso? É devido ao nosso posicionamento de forma independente aqui. E quantos recados eu não recebi? Vereadores que um gangster do gabinete desceu aqui, ameaçou ele aqui no corredor. O vereador ameaçou. Eu não posso declinar o nome, porque eu não tenho autorização do colega para dar. Porque ele estava com um posicionamento contrário ao que o governo queria. Acessor de vereador teve ameaça de ter a sua vida exposta na mídia, paga pelo Daniel. Sugeriu ao vereador que demitisse o assessor. Olha, sou vereador de quarto mandato. Jamais vi uma turma de gangster dessa se apossar da prefeitura e de forma tão indecente. E pergunta para o servidor público, quantos servidores? Eu vou citar, não tem problema. Daniela Bueno, servidora de carreira. Fez um excelente trabalho quando eu era secretário e resolvi trazer ela para casa, numa sessão da prefeitura, que aliás gerava uma economia, porque ela é servidora de carreira. Devido ao meu posicionamento na Câmara, anularam a portaria de sessão da servidora. Isso é o quê, meu querido vereador Júnior? Isso é o quê? Isso é perseguição. Isso é chantagem. Aí transferiram, jogaram num porão, num almoxarifado da prefeitura, não satisfeito, jogaram ela 10 quilômetros longe da casa dela, depois transferiram. Isso é o quê? Isso é o quê? Na Secretaria de Esportes, servidores de carreira, que trabalharam conosco no período em que fui secretário, foram transferidos sem um documento interno, comunicando, sai daqui e vai para lá. Tinha um servidor fazendo tratamento de câncer, que nós sabemos quem é. Não tiveram o mínimo de humanidade. Mas por quê? Não precisa ser contra. Se não for blacaio, puxa saco dessa cambada, vai sofrer as consequências. Os servidores estão amedrontados, apavorados. Ai daquele que se levantar. Ué, teve a audiência pública da concessão do DAE, um servidor que é dirigente sindical pediu a palavra, eu vou dar nome aqui. O Alisson escorraçou com ele da audiência pública. Isso é o quê? Então, é um servidor, dirigente sindical, teve a sua palavra tolhida. Ainda bem que ele, a lei, lhe dá o direito de, como dirigente sindical, ser dito para o sindicato. Se não, ele tinha ido lá para a Rosália, lá para a ponta da praia. Então, não estou, eu dei nome aqui, de quem, isso, as portas daqui sabem, entendeu? Das ameaças que fazem. Não. Teve vereador, que por ter uma postura independente, teve ameaça de perder cargos. Não vou declinar o nome, que não me autorizou. Não me autorizou. Depois, retornou-se, entendeu? Então, tinha uma entrevista do Veira Donardo, não sei se ele deu aquela entrevista. Não, 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 no jornal do dia. Acredito até que não deu, não sei. Onde, óbvio que tem que existir harmonia entre os poderes, mas não. E não estou dizendo que está acontecendo. Estou dizendo, pode acontecer, né? E os vereadores sofreram pressão por quê? Porque ninguém quer se curvar, né? Eu já fui vereador de base, já fui vereador de oposição, né? Mas, no meu mandato, quem manda é quem me paga, é quem me elegeu, que é o povo. E, claro, se eu estivesse quietinho, né? Fazendo tudo o que eles determinam, eu não teria sofrido. A Dani e ela estavam aí, no gabinete. Eu não teria tido problema nenhum na equipe que eu formei quando eu era secretário. Num ato de covardia do prefeito. Até porque, aqueles pessoas, aquela equipe que nós montamos, que resultou num grande trabalho, reconhecido por todos e reconhecido pela população, porque ele me colocou aqui, devido ao trabalho que nós realizamos com a nossa equipe na Escritura de Esportes. Foram todos demitidos sumariamente. E todos eles fizeram campanha pro prefeito Daniel. Mas, canalha e covarde como ele era, a gente não podia esperar outra posição dele. E eu conheço ele. Ele é o pior tipo de inimigo que alguém pode entrar. Porque ele tira, no linguajar popular, ele tira a castanha da chapa quente com a mão do gato. Bomzinho, bomzinho, fala mansa, mas joga os pitibu pra cima dos adversários. Fomenta, incentiva. Eu conheço o modo desoperante dele, conheço, conheço. Passa a margem, bonzinho, mas no fundo. E, não vou expor ninguém, expor colega nenhum, mas esses casos que eu citei aqui. Ué, quando foi instalada a CPI da Covid, o que aconteceu nessa sala aqui? Alguém lembra? Invadiram a sala, desrespeitando o poder legislativo, não tomaram conhecimento dos membros, gritaram, dominaram, ameaçaram, humilharam. Pra dizer, ó, nós mandamos isso aqui. Nós determinamos aqui o que vai ser feito aqui. Ou é mentira o que eu estou dizendo, na CPI, na instalação da CPI do Covid. Alguém pode me desmentir? Que houve pressão? Que houve ameaça? Não, estava todo mundo aí. Estavam os vereadores, estava a imprensa, estava os funcionários, servidores. Estava todo mundo aí. Todo mundo viu, todo mundo assistiu. Enfim, mas aqui eu não tenho isso e reconheço que os vereadores foram bravos, né, tocaram a CPI, mesmo com toda a pressão, não se acovardaram, fizeram o trabalho deles, né. Mas a intenção deles era arquivar, sepultar, nem abrir, tentando cercear o trabalho e o direito constitucional do vereador, de votar, ter liberdade para votar, favorável, contra, investigar, enfim. Enfim, toda, toda sessão, toda sessão que acontece, encerrava-se as votações, a gente expulsionava o contrário, na semana era notícia, era auditoria aberta, era coisa de 10, 12 anos atrás que voltava, era, é que eu não, comigo não funciona, comigo não funciona, vereador Rogerinho. Aqui foi talhado na madeira de Angico, aqui em Verga, mas não quebra, aqui é... E também, para azar deles, eles estão desesperados, né, elegei a filha, agora vamos reeleger, elegei a filha, agora temos que fazer o sucessor, esse vereador Fefe pode ser o prefeito, vamos acabar com ele, vamos dizer para o povo, se ele não prestar, vamos falar que ele não presta, mesmo que ele presta, vamos manchar a biografia dele, vamos... Não vi isso nem nos tempos sombrios de outros prefeitos, nunca vi, doutor Nardi, jamais, eu lembro, quantas CPIs no governo do Abelardo Camarim eu votei contra, doutor Nardi, você recorda, da rodoviária, nunca fui ameaçado, na minha integridade física, nunca fui, nunca fui ameaçado. E, e presenciei vereadores sendo ameaçados por telefone, eu estava do lado, no mandato passado, não entendi aquilo, falei, mas você fala, quando ainda tinha algum tipo de relacionamento, mas você fala assim com quem tem mandato, você trata desse jeito, porque o vereador tinha tido um posicionamento contrário. Então não é de agora, não é de agora, porque cada um tem um perfil também, as pessoas não querem ficar entrando em conflito, não querem, o vereador quer trabalhar, quer atender a sua comunidade, quer atender a sua base, mas também quer ter a liberdade. Eu tenho certeza também que o vereador, quando indica um cargo, é para trabalhar, e a pessoa é apta a exercer aquela função, isso é, faz parte, virador Nardi, faz parte. Então, infelizmente, falo isso com dor no coração, eu apoiei, eu conheço, eu conheço mais do que todos que estão aqui dentro desse plenário, e eu conheço, eu conheço, eu conheço. Pena que, às vezes a gente demora, você não quer acreditar, você quer ver para crer, aí você vai, vendo, o que vai acontecendo, o que acontece com um, acontece com o outro, acontece com o outro, entendeu? Se deixar, eles sentam nessa cadeira aqui, ó, aqui, e o que eu acho inadmissível, para sentar aqui, Ditor Nardi? Hum? Tem que ter voto, não é uma portaria, eu uma vez presenciei, numa discussão de secretariado, que aliás, o vereador Júnior é testemunha, eu participei de uma ou duas reuniões de secretariado, eu falava, eu não vou vir aqui para discutir, sexo dos anjos, não, não vem aqui para isso não, até porque, o que vocês combinam aqui, passou daquela porta, cada um vai cuidar do seu feudo, vocês não estão nem um com o outro, é o governo mais individualista, egoísta, que eu já vi na face da terra, não tem parceria, não se interage, não tem intercâmbio, não tem parceria entre as secretarias, eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca vi isso na minha vida, é o, cada um para um lado, é um bando, é um bando, eu falo, porque eu fui secretário, aí você vai falar assim, ah, você foi secretário, mas você, eu fiquei, porque, mesmo sendo secretário, eu não me curvava, a ninguém, tem testemunhas aí, do tratamento, que eu dispensava para esse povo, não me mandava embora, porque tinha, tinha um compromisso partidário, e tinha medo, mas eu também nunca me preocupei, em perder o emprego ou não, uma vez entreguei, a minha carta de renúncia, cheguei na secretaria, um desespero dos servidores, porque muitos, quando nós montamos, a nossa equipe, eu, estou há um bom tempo já, na política, a gente conhece, então eu busquei, naqueles servidores de carreira, competência, para montar uma equipe, qualificada, e quando eu anunciei, que eu ia sair, essa equipe falou, você nos trouxe para cá, esse governo é ridículo, e você vai nos abandonar, então eu fiquei, acabei ficando refém, desses servidores, que eu convidei, para ir para a secretaria, e aí a gente continuou, mas a duras penas, sendo boicotado, sendo sacaneado, passado para trás, consegui sobreviver, por três anos, e também, tenho que reconhecer, na UTC, o Faneco, que era um secretário, um cara íntegro, um ético, então tinha pessoas, no quadro, como ainda tem, não podemos generalizar, gente decente, agora, infelizmente, infelizmente, está, é, muito ruim, e o resultado, é esse que eu disse aqui, tá bom, a dívida é o do IPREM, nós somos o que mais, hoje tem mais servidores, do que tinha antes, hoje tem mais aposentado, do que tinha antes, a gente sabe disso, mas qual que é o papel do gestor, quando você, sai candidato a, a prefeita a um cargo, público, você tem que saber, o que você vai enfrentar, não adianta depois chorar, e, vou repetir aqui, o orçamento cresceu, vereador Fefe, à medida que cresceram, os problemas da cidade, prefeitura rica, povo pobre, esse é o quadro atual, de Marília, e mesmo com toda essa grana, com todo esse dinheiro, mais de um, se pegar receita direta e indireta, mais de um bilhão, o povo está padecendo, está sofrendo, com a péssima qualidade, do serviço público ofertado, pelo município, então, esse é, é o, é o quadro, se eu estiver mentindo, não sou o dono da verdade, podem vir aqui, não tem problema nenhum, agora, nós não podemos, tapar só com a peneira, que o modo desoperante, é de quem está, quem se posicionar, de forma contrária, eles atuam, atuam, isso nós sabemos, isso nós sabemos, que ameaçam, nós sabemos, e é a verdade, é a mais pura verdade, estou dizendo, tem uma prova viva, que eu tenho até medo, de falar, deslembrar dela, e voltar a perseguir ela, até medo, mas agora, me perdoe, já falei, enfim, e não tem um pingo, de humanidade, não tem, amor ao próximo, não tem nada, eu nunca vi, o cara diz que é cristão, evangélico, meu Deus do céu, eu falo com conhecimento de causa, eu andei junto, fiz campanha, mais do que qualquer um, que se encontra, nesse plenário hoje, não é, porque a, a nossa empresa, é a melhor empresa, para trabalhar, e depois que se elegeu, nunca mais foi eleita, a melhor empresa, para trabalhar também, eu também não entendi, na revista Exame, acho que era comprado, aquele título, só pode, porque, prazerosamente, vereador Fefe, Boa Excelência, acabou de mencionar, né, até a postura, pessoal, do senhor prefeito, e eu sou testemunha, porque eu levei, um fato gravíssimo, ao senhor prefeito, no gabinete dele, frente a frente, mostrei áudio, para ele, aquele pé a sul, que é um trem fantasma, acho que é o pior lugar, da administração, mal administrado, recebi muitas denúncias, e nós vemos aqui, dia a dia também, levei a ele, áudio de servidor, dizendo, eu nunca vi, em anos e anos, a pessoa dizendo, na área da saúde, um lugar, tão mal administrado, tão ruim, e eu cheguei a pensar, que as pessoas, estavam indo lá, para morrer, na época da Covid, ele colocou, até as mãos assim, ó, o prefeito, eu fui embora, eu achei, que ele fosse tomar, um mínimo de providência, nada, tomou nada, tudo jogo de ser, os relatos que eu vi, de funcionários lá de dentro, que eu tenho, comigo, de não ter luva, cirúrgica, para médico, de não ter máscara, para os enfermeiros, trabalharem, na época da Covid, o caos, todos nós vimos, era para durar, era para tocar, cada duas horas a máscara, eu tive relato de servidor, que me dizia, nós temos que usar, a mesma máscara, por 12 horas, um plantão inteiro, a gente não tem condições, de salvar um paciente, aqui dentro, a gente não tem treinamento, e não tem equipamento, e não se criou nada, direito, agora os áudios, eu levei para ele, ele não tomou, nenhuma providência, então eu sei, o que vossa excelência, está dizendo, é verdade, muito obrigado pela parte, se a pessoa responsável pelo PA, fosse uma pessoa, com uma postura independente, ela teria sofrido, as consequências, mas como ela é do time, é chover no molhado, realmente, ele não vai, fazer nada, eu estava vendo aqui, para o esporte, uma pasta que eu conheço bem, 10 milhões, orçamento total, para o ano que vem, é que 70% aqui, é com o pessoal, vai sobrar muito pouco aqui, para investimento, para gestão, para, hoje eu recebi uma atleta aqui, ela precisava participar, de uma competição, não foi atendida, na nossa época, atendíamos todos, não, mas, a grande maioria, a gente conseguia atender, entender, o campo do MAC, é importante, lógico que é, mas não é só o campo do MAC, o campo do MAC, é importante para a cidade, o MAC é importantíssimo, reconheço isso, mas você não pode alocar, todos os recursos, da secretaria, para lá, faz-se as reformas necessárias, mas não sacrifica, os atletas, as competições, eu mostrei hoje aqui, como é que está, a pista de atletismo, do Pedro Sola, os atletas, que na sua grande maioria, são voluntários, não recebem nada, para competir, em nome do município, estão todos, sem exceção, abandonados, existia um projeto social, com 3 mil inscritos, praticando lá, no clube dos bancários, devolver o ginásio, existia uma demanda judicial, mas era só continuar pagando, via judicial, o aluguel, não precisava ter entregado, o ginásio, o que foi vendido, era o restante, daquela estrutura, do curso bancário, o ginásio não, o ginásio não, sem consultar, a população, os atletas, os participantes, do projeto social, foram lá, e simplesmente, fecharam, fecharam, aí você vai aqui, existia, a gente estava em projeto, de abrir um novo polo, no Neuza Galete, como é que um morador, da zona sul, vai pegar dois ônibus, para vir, se pelo menos, tivessem buscado, alguma alternativa, se tivesse pronta a reforma, esperasse pelo menos, a reforma do, do ginásio, da Antônio Ribeiro, depois de pronto, transferia-se, as modalidades para lá, mas, o ser humano, as pessoas, não são prioridade, nesse governo, um, eu citei aqui, na semana passada, eu cruzei, com a família, que a vereadora Vânia, estava atendendo aí, o jovem, já compraram medicamento, para o jovem, vereadora Vânia? Oi? O Estado, forneceu, porque o município, não comprou, graças a Deus, porque não se conseguiram, no Estado, por um tratamento, de câncer, não tinha dinheiro, não tinha 18 mil reais, para comprar um medicamento, de câncer, mas vão gastar, 600 mil reais, não estou dizendo, que eu sou contra, eu sou favorável, eu já fiz, quando eu era secretário, nós fizemos a copinha, nós fizemos, mas buscavamos, tinha uma parte da prefeitura, mas a gente buscava patrocínio também, não estou dizendo, que não deva se fazer, mas não pode esquecer, daquilo que é prioridade, daquilo que é urgente, então, coloco isso aqui, com todo respeito, a todos os colegas, não tem, e o vereador Júnior, eu tenho certeza absoluta, que realmente, ele disse a verdade, 100% da verdade, dessa tribuna, ele realmente, nunca sofreu, nenhum tipo de ameaça, ele disse a verdade, e tenho certeza também, que nunca presenciou, mas nós, vereador Fé, sentimos na pele, e teve vereador, na legislatura passada, que sentiu também, vereador Nardi, nós sabemos, nós sabemos, calaram o vereador, ameaçaram o vereador, é um modo desoperante, e eu não vi, falam tanto de camarinha, falam tanto de, eu não me recordo, de casos semelhantes, nessas gestões, e olha que eu fui contra, fui oposição, eu achava, que eu jamais, ia falar um negócio, uma coisa dessa, publicamente, publicamente, se eu for relatar aqui, os casos de perseguição, e assédio moral, com os servidores, nós vamos precisar, sair daqui de madrugada, e também eu não posso, expor as pessoas, eu não tenho esse direito, sem autorização delas, mas eu tenho N, vários casos, de servidores, que estão, saindo do serviço público, às vezes aposentando, não queria aposentar, está aposentando, devido, a forma, com que esse governo, age, e é tudo, sorrateiro, tudo, debaixo do pano, tudo, eles agem, nos escombros, nas sombras, e eu falo, eu falo, porque eu senti, e sinto na pele, a perseguição, e a maldade, desses caras, mas, tudo tem um fim, não é, não é bem que dure, e nem mal também, que dure para sempre, tudo tem, eles acham, eles acham, que, vão ficar de eterno, que a coisa é, não, só tem o ano que vem, 2024, não conta no calendário, já é eleição, eu, no início desse mandato, eu falava, eu mandava recado, para o prefeito, eu dizia, dá tempo, ainda há tempo, ainda há tempo, agora, já vai para o terceiro ano, do segundo mandato, e ele, tem dito para alguns amigos aí, que vai cuidar da vida dele, que vai, ele pode, para nós, a vida ainda vai continuar dura, senhor presidente, eram essas, as minhas considerações, já abusei da paciência, dos novos pais, mas desculpe, o desabafo, é que a população, tem que saber, o que acontece, tem que saber, o que o vereador, sofre, porque, eu não tenho grana, vereador Fefe, para contrapor, a grana da prefeitura, que eles gastam, com a imprensa, só com um blog, eles gastaram, quase 300 mil reais, esse ano, e não dando remédio de câncer, é essa a minha crítica, mas eles não querem, você tem que ficar quieto, calado, calado, porque senão, nós vamos fazer boletim de alcance, vamos inventar contra você, criar fato contra você, perseguir você, perseguir, enfim, mas, continuem, 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 vamos embora, vida que segue, senhor presidente, terá essas minhas considerações, meu muito obrigado, continuem, em discussão, o projeto de lei 112, 2022, que trata sobre o orçamento geral do município, para o exercício 2023, ainda na reserva de tempo, vereador Júnior Moraes, dispõe de 54 minutos, vereador declinou, não havendo mais vereadores inscritos, encerro, portanto, a discussão, o artigo 157, para o segundo item 10, do regimento interno, estabelece que a rejeição do projeto de lei orçamentária, somente se dará pelo voto contrário, de dois terços dos membros da Câmara, assim sendo, a votação será nominal, as emendas também serão votadas por maioria qualificada, passemos a votação, em votação, o artigo primeiro, trata-se de votação qualificada, a chamada do segundo secretário, vereador Ega Jeca, os vereadores que são favoráveis ao artigo primeiro, do projeto de lei 112 de 2022, responderão sim, os contrários responderão não. Vereador Júnior Moraes, vereador Danilo da Saúde, sim, vereador Eduardo Nascimento, vereador doutor Ega Jeca, sim, vereador Ivano Galetti, vereador Ivano Negão, vereador Luiz Eduardo Nardi, sim, vereador Marcos Custódio, sim, vereador Marcos Rezende, sim, vereador Agente Federal Júnior Fefe, sim, vereador Rogerinho, vereadora professora Daniela, sim, vereadora Vânia Ramos, sim, aprovado o artigo primeiro, em votação, os artigos segundo ao décimo primeiro, trata-se de votação qualificada, a chamada do segundo secretário, vereador Ega Jeca, os vereadores que são favoráveis, responderão sim, aqueles que forem contrários, responderão não. Vereador Júnior Moraes, vereador Danilo da Saúde, sim, vereador Eduardo Nascimento, sim, vereador doutor Elia Jeca, sim, vereador Ivano Galetti, sim, vereador Ivano Negão, vereador Luiz Eduardo Nardi, sim, vereador Marcos Custódio, sim, vereador Marcos Rezende, sim, vereador Agente Federal Júnior Fefe, sim, vereador Rogerinho, sim, vereadora professora Daniela, sim, vereadora Vânia Ramos, sim, passemos a votação, a votação aprovada em discussão única, o projeto de lei 112 de 2022, passemos agora a votação das emendas, em votação as emendas em globo, conforme deliberado pelo plenário, salvo as que já foram retiradas pelos senhores autores. Os vereadores que aprovam as emendas responderão sim, aqueles que forem contrários responderão não. Vereador Júnior Moraes, vereador Danilo da Saúde, sim, vereador Eduardo Nascimento, vereador doutor Elia Jeca, sim, vereador Evandro Galetti, sim, vereador Ivano Negão, sim, vereador Luiz Eduardo Nardi, sim, vereador Marcos Custódio, sim, vereador Marcos Rezende, sim, vereador Agente Federal Júnior Fefe, sim, vereador Rogerinho, sim, vereadora professora Daniela, vereadora Vânia Ramos, sim, aprovada a proposta orçamentária para 2022, com as emendas irá a Comissão de Finanças, Orçamento e Servidor Público para preparar a redação final. Questão de ordem, vereador Júnior Moraes. Presidente, solicito que quando na elaboração da redação final pela Comissão de Finanças, Orçamento e Servidor Público, proceda às seguintes correções. No artigo 3º, o código da unidade orçamentária da Secretaria Municipal do Supremo deve ser 20,02. Teve um erro aí de digitação. E no artigo 1º, o valor da receita referente a FUMES é de R$ 45,580 mil. Está digitado 45, depois 45, de novo, 80,000. Uma simples correção, mas de grande importância aí na redação final. Eu submeto a apreciação do plenário em relação ao requerimento verbal formulado pelo vereador Júnior Moraes, que solicita o referendo da Casa quanto à correção aos valores e aos apontamentos feitos pela Comissão de Finanças. Os vereadores que aprovam o pedido verbal formulado pelo vereador Júnior Moraes permaneçam como se encontram. Aprovado. Assim será feito. Fico convocado, senhores vereadores, para a realização de uma sessão extraordinária, logo após a seguinte, a presente sessão ordinária, para a deliberação quanto à seguinte matéria. Discussão única do projeto de lei 132 de 2022 da Prefeitura Municipal, vinculando a Associação Marilhense de Esportes Inclusivos, AMEI, o recurso financeiro no valor de R$ 90 mil, constante do orçamento geral do município de Marilha para o exercício de 2022, decorrente da emenda nº 7 ao projeto de lei 162 de 2021, aprovado e convertido na lei 8.795 de 2021. Ficam também convocados, senhores vereadores, para a realização de uma sessão solene no dia 1º de dezembro de 2022, quinta-feira, às 20 horas, no Recinto da Idilidade, ocasião em que será outorgado do título de cidadão marilhense ao Tenente-Coronel PM, Mário Sérgio Nonato, em atendimento ao decreto legislativo 440 de 2022, de autoria do vereador Ega Jeca. Encerrado o período da ordem do dia, passemos às explicações pessoais. Consulto, não havendo vereadores inscritos, não havendo mais matéria a ser tratada, agradecendo a presença e a colaboração de todos, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Passemos à sessão extraordinária. Solicito ao segundo-secretário, vereador Ega Jeca, que proceda à verificação de presença dos senhores vereadores. Vereador Júlio Moraes. Vereador Danilo da Saúde. Vereador Eduardo Nascimento. Presente. Vereador Dr. Ega Jeca. Presente. Vereador Ivano Galete. Vereador Ivano Negão. Presente. Vereador Luiz Eduardo Nardi. Presente. Vereador Marcos Custódio. Presente. Vereador Marcos Rezende. Presente. Vereador Agente Federal Júnior Fefe. Presente. Vereador Rogerinho. Presente. Vereadora Professora Daniela. Presente. Vereadora Vânia Ramos. Presente. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Primeiro item da hora do dia. Discussão única do projeto de lei 132 de 2022 da Prefeitura Municipal, vinculando a Associação Marilhense de Esportes Inclusivos, a MEI, o recurso financeiro no valor de R$ 90 mil, constante do orçamento geral do município de Marília, para o exercício de 2022 decorrente da emenda número 7 ao projeto de lei 162 de 2021, aprovado e convertido na lei 8.795 de 2021. Solicito a primeira secretária, a vereadora professora Daniela, que faça a leitura do projeto e da sua justificativa. Questão de ordem, vereadora professora Daniela. Presidente, eu solicito de vossa silência que solicite dos vereadores a dispensa da leitura do citado projeto, devido todos terem já a cópia do mesmo. Submeto o requerimento verbal formulado pela vereadora professora Daniela, que solicita a dispensa da leitura do projeto e da sua justificativa, tendo em vista que todos já possuem cópia do mesmo. Os vereadores que aprovam o pedido da vereadora professora Daniela permaneçam como se encontra. Aprovado. Dispensado que foi a leitura. Está em discussão única o projeto de lei 132 de 2022. Pede a palavra ao vereador que dispõe de 20 minutos. Srs. vereadores, boa noite a todos que nos acompanham. Quando a gente é para fazer crítica, fazemos críticas. Quando é para elogiar, esse é o momento. Projeto bom, vereador Jornal Moraes. Corpo técnico da prefeitura, uma verba que todos nós vereadores corremos atrás de gabinetes de deputados estaduais, federais, secretariados para buscar verba para a cidade. Essa é uma instituição que presta um serviço muito bacana na cidade, e a MEI, eles precisavam de um veículo adaptado há muitos e muitos anos. Então, através de uma dessas emendas parlamentares, veio, mas por uma falha técnica ali dentro da área administrativa, acabou faltando uma palavra da instituição. E agora, através do corpo técnico da prefeitura, eles estão colocando aqui para dar legitimidade a uma área do orçamento para poder adquirir esse veículo. Já há quase um ano e meio, essa parte burocrática. Infelizmente, o nosso país ainda tem muita burocracia. Né, vereador Eduardo Nascimento? Muita burocracia. Quem dera, né? A gente pudesse buscar uma emenda parlamentar e já no mesmo mês ser destinada para compra, para benefício da coletividade. Mas ainda não é assim, que não chegou a esse patamar. Então, eu faço os meus agradecimentos aqui ao prefeito Daniel Alonso, nesse projeto, ao corpo técnico da secretaria envolvida. E é para uma causa nobre e útil, que vai ser muito bem utilizado aos nossos atletas com deficiência. Então, eu peço aprovação. Eu, vindo pedir aprovação num projeto da prefeitura, quem chegou agora não vai estranhar, né? Vai estranhar. Não sou oposição e não sou situação. Com muita honra, vereador Custódio. Quero parabenizá-lo porque essa emenda foi feita no orçamento de 2021. Emenda 7, de vossa autoria, no orçamento de 2021. E não por acaso. Foi a única emenda que não estava sob o alcance de alguma ilegalidade técnica. Então, passa a ser de todas as emendas daquele orçamento, quero lhe parabenizar, porque é a única que está sendo paga. Então, parabéns por isso. E aí, por fim, acaba sendo, na história de Marília, a primeira emenda parlamentar a ser paga. Então, isso é relevante para todos nós aqui. E é em cima, justamente, de tudo isso... E em razão de tudo isso, que tinha as minhas cautelas, vereador, quando eu fui à tribuna falar sobre aqueles valores do orçamento, que a gente encaminhou aí uma discussão saudável, elegante e de bom tom, que contribuiu para o debate. Mas eu fui falar justamente porque todas as outras emendas, à época, estavam viciadas com alguma inconstitucionalidade ou algum erro técnico. E a emenda de vossa excelência foi a única contemplada, porque seguiu corretamente. E eu fiz questão, pelo menos daquilo que diz respeito a mim, nesse orçamento, de me comportar de forma que não houvesse, justamente, razão para que fosse arguída a inconstitucionalidade daquelas nossas nesse orçamento. Mas parabenizo e agradeço a parte. Eu que agradeço, vossa excelência. Esse é o sentido da democracia, o sentido da separação dos poderes. E já dizia Montesquieu lá atrás, na separação dos poderes, ele sempre disse, o poder legislativo, ele é o mais importante, ele acaba sendo o mais importante. Nós somos representantes populares diretos aqui. que deveria ter esse relacionamento entre poder executivo e poder legislativo. Só que a gente vai debater ideias, posições. Um colega vai concordar, o outro não vai concordar. Isso é democracia livre. Não ameaças, chantagem de mandar embora cargos e tudo mais. Porque muitas vezes o colega vereador, ele tem cargos, não é um cargo que ele fica amarrado na prefeitura. É uma indicação. A política é isso. O que é inadmissível é você receber retaliações quando você não concorda com um projeto. Uma ideia, você argumenta, você fundamenta. Quantas vezes aqui, eu fiz às vezes um pedido de vista, os colegas rejeitaram? Vou respeitar. Quantas vezes eu fiz um pedido de vista, os colegas aprovaram? É assim. Às vezes tem uma conversa, a base do governo vai lá e faz uma reunião, conversa, repassa aos vereadores. Não somos inimigos. Infelizmente, alguns personagens do poder executivo, como disse o vereador Eduardo Nascimento, agem como gangsters. E não como relação política, poder executivo e legislativo. E principalmente entre nós vereadores, às vezes discordamos de ideias de posições aqui, mas nos bastidores nos respeitamos. nos conhecemos, nos respeitamos. O que é inadmissível é tentar puxar o tapete seu, te agredir pelas costas, artificialmente, não fisicamente, literalmente. Aí, a cidade, só quem tem a ganhar a população. Eu acho que a gente pode chegar, avançar a isso. É um projeto que vai beneficiar uma empresa, uma empresa, entre aspas, uma instituição, melhor dizendo, que ajuda atletas com deficiência. Então, é um ajustamento técnico da equipe do poder executivo, da prefeitura, com os vereadores aqui, para ajustar, para dar certo. Porque o que importa é a finalidade, o fim, que é adquirir um imóvel, um bem imóvel, um veículo, para ajudar as pessoas. Então, eu deixo meus parabéns aqui ao prefeito Daniel Alonso, a sua equipe responsável por isso. E, quiçá, quem dera, a gente pudesse ser assim, um mandato inteiro, durante quatro anos, conversar mais, e menos rasteiras, por debaixo do tapete, ou atrás das cortinas. E muitos se enganam, que às vezes os vereadores, eles são brigados, uns com os outros e tal. Não. Muitos se enganam. Conversamos muito em bastidor. Então, tem muito a evoluir ainda. E eu deixo meus agradecimentos. E... Apoio o projeto. Finalmente, essa entidade, a MEI, vai conseguir um veículo aí, depois de anos e anos, na tentativa. Continua em discussão única o projeto de lei 132-2022, com a palavra o vereador Júnior Moraes, que dispõe de 20 minutos. Presidente, vou ser breve e bem breve. Quero parabenizar aqui a postura do nobre vereador Fefe. E, com certeza, nos respeitamos. Sim, democracia e vereadoridade é isso daí. É conversar, é dialogar e sempre atender o bem comum da comunidade da nossa cidade. É isso que estamos aqui. Estamos vereadores por quatro anos. Não sabemos se daqui em 2024 estaremos aqui. Então, a função realmente do vereador é essa. parabenizo o vereador Fefe. Também respeito muito o vereador Eduardo, como citou aqui. Obrigado pela fala, vereador Eduardo. E, lembrando, o vereador, o prefeito Daniel está atendendo um pedido do vereador Fefe. Vamos deixar registrado aqui. Ele foi privilegiado no orçamento, vereador Eduardo, de 2021 e 2022. O senhor foi atendido, vereador Nárcio? Em alguma emenda? Não. Nenhuma. Então, como disse aqui, muito educadamente, parabenizando o governo Daniel. Então, deixo aqui registrado que o beneficiado dessa casa aqui em 2021 e 2022 foi o vereador Fefe. Obrigado, presidente. Continua em discussão o projeto de lei 112-2022, não havendo vereadores inscritos. Encerra, portanto, a discussão e passamos a votação do projeto de lei 132-2022, que vincula a Associação Marilhense de Esportes Inclusivos à MEI, o recurso financeiro no valor de R$ 90 mil, constante do orçamento geral do município de Mariga, para o exercício 2022, decorrente da emenda nº 7 ao projeto de lei 162-2021, aprovada e convertida em lei de nº 8.795-2021. Mencionado o projeto, constituído por dois artigos. Os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei 132-2022, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto em discussão única, o projeto irá à sanção. Não havendo mais matéria a ser tratada, agradecendo a presença e a colaboração de todos, declaro encerrada a presente sessão extraordinária.